Fiquei feliz, mas não entro. Mano, então é foda, esse jogo ainda tá pesado pra caralho, tá ligado? Ah, eu dei mano cara, mas ele tava cravadinho, tá ligado? Eu jogava no i3 de sétima geração, velho. Aham. Tem cura aí. Tem um... é, berica, eu dropei dois aí. Tá bom. Mano, então o tempo meu nem é prima. I3 do quê? De sétima. Ah, o meu i5 de terceiro abria, mas não rodava, pô. Na época que eu tinha. 40 FPS. Tem mais cara aí. Caralho, maluco não tem ligadura, cara. Que pobreza. Desgraceira. O cara só me no copo, ele ficou cravadinho, não deu o time de dar outro cheio de 12. Eu não consegui negociar, nem sei que arma ele tava ali, mano. Dei mole também. Tá. Esse galpão aqui, ó. Tá luteado. Aham. Então é outro maluco, calma aí. Não tem nem ligadura aqui pra me curar, meu padrão. Já vi ali, ó. Aham. Embaixo? Embaixo? Lá no... É, tava... Meu pingado ali, tava pulando pra baixo. Tá. Deixa eu ver se eu vejo um kit aqui, mano. Colou a ligadura pra mim encher a life, pelo menos. Achei um kit. Vou embora, rapaziada. Vai deixando o like, mute. Você que tá fightando? Calma, rapaziada. É em mim esse cheiro aí. E... Tá jogando. Ele vai colar nesse galpão da frente aqui. E vai ficando ali. Meu jogo, meu jogo tá meio baixo. Tô na direita ainda, né? Ah, eu me vendi, cara. Nossa senhora. Tá safe, não? Aqui eu tô, mas... Nossa, tô preso aqui. Mas os cara... Não sei se vão puxar, não. Ah, que bosta. Na hora que eu consegui chegar aqui, o maluco me deu um tinho na cabeça. O cara tava com a pau. Veja o que deu... Ah, voltei. Que bosta, cara. Já tem um aqui. Tô puxando aí. Pra mim já era aqui. Eu andava dois. Vamos fazer a boa. Podia. Ah, o charme. Agora eu me lasquei. Vambora. Vambora, gente. Como que eu tô vivo, cara? Mano, é muito azar. Eu tava de capa 1, o maluco me acertar, um tiro na hora que cheguei, no cover, o cara me acertou na cabeça, com um tiro no cover. Puta que o parola. Que desgraça. Pode que eu saí também, no meio do... Eu tinha, eu tinha a gaia. Não, né? Tinha, eu tinha, meu irmão. Vamos matar aqui. E aí, João Luiz? Como é que cê tá, meu querido? Tudo bom? O cara é brabo, hein? O cara me deu um tiro na cabeça na hora que eu cheguei ali, cara. Pô, desgraceira, mano. Desgraceira. Pegou de jeito. Pegar uma água. Guimei. Tá. Cara desenrolado. Bora, rapaziada. Tá deixando likezão, compartilhando. E aí, menina? Que bom? Regaça. Regaça, rapaziada. E aí, Bruna Maria? Deixa o likezão, hein, rapaziada. Compartilhe pra fortalecer o fortalecimento, mano. Vambora. E aí, Zeca? Bom, meu querido. Fala com nós. Fala com nós, jetzão. Boa noite, brother. Tudo na paz. Bom demais, meu querido. E aí? Tá de boa? Só alegria? Como é que tá? Fala com você, Zeca. Pagodinho? Manzinho, rapaz. Pagodinho. Papinho aí. Ah, agora todo mundo comprou agora a branca. Agora virou bagunça. Agora virou um carro normal. Tem que comprar outra cor agora pra ficar diferente. É isso, rapaz. É isso. O cara me errou. A hora que eu tava no aberto, o cara errou tudo de tiro, mano. Da hora que eu cheguei no cover, na hora que eu fui entrar atrás do container, o maluco me sortou um tiro na cabeça. Caralho. E aí, William? É isso, meu patrão. É isso. Dá uma relaxada. Esse jogo é muito bom. É. E é isso? É muito bom ou às vezes? Às vezes é muito mal. Nossa, cara. Ontem eu tava com uma dica desgraçada. Caiu com os malucos sem cal, sem nada. E ali os caras caindo no foda, sei lá. Tem dia que... Pô, tem o que fazer. Meu negócio já tava bom. Cê tava louco, meu Brex. Cê tava brincando. Tava chegando no Zendgame, ele... Tomava estouros, estouros lá, Zé. Quando eu saí do hotdrop, né? Os caboclo... Marcava num lugar, os caboclo caíam em outro. E aí, Brexira. Não, sério? Daquele padrão. Daí eu fui jogar... Daí eu chamei o maluco lá, os piás lá. E fui jogar TPP com os piás. Já não sabe jogar FPP? Não gosto. Daí eu jogo TPP pela resenha, né? Mas eu jogo FPP, né? Não try hard, né? Mas no TPP. Aquela desvantagem. FPP tem muita diferença, né, cara? De um pro outro. Não, não. De jogabilidade assim. Você tá doido, né? Dá muita diferença. É que aqui, o que acontece? Eu vou jogar com a desvantagem, né? Só pular resenha com os caras, tipo... Lá, lá eu acho que a galera joga por diversão lá, véi. É muita resenha, louca, tá? Tipo, é... Aqui eu acho que os caras jogam mais try hard, mano, pra ganhar, entendeu? Uhum. Ah, mas eu, tipo... Ó, eu tenho quase 3 mil horas de jogo aqui. 1.800 horas, mais ou menos, é TPP, tá ligado? Igual eu falei... Você precisa jogar TPP, foi? É, não. Eu jogava no Lite, né? De um migrei pra cá, continuei no TPP. Tá, e depois que eu migrei pra FPP, porque... Minha pingada ali tem cara. Eu queria jogar FPP. Aham. Eu só joguei TPP aqui no Mobile. Aham. No Mobile, no... Depois que eu vim PC, eu nunca fui fã de TPP. Mano, eu já queria jogar FPP antes, né, cara? Mas aí, tipo... Aí no Mobile começou a morrer o FPP, aí só tinha... Só achava a partida TPP. Aham. De um jeito. Tem uns dois, duas ali, né? Aham. Já quer encurtar pra esses caras aí? Aham. Já tô armado, né? K2, quer armar. M4. Deixa eu pegar essas granadinhas. Peguei, peguei. Eu vi, eu deixei M4 pra você. Tem cara aqui já, esse que eu tenho. Tá. Nessa primeira casa aqui. Cara, não tá pra brincadeira. Olha, já me deu capa. Vou botar pra direita aqui. Não, os dois tão lá. Aí já é outro cara. E aí, se bom, Henrique? Aí já é outro cara, já. Os dois tão lá. É, tem outro time melhor. Então, não, não, não. Mano, eles tão no Pixel, eles tão parados lá, cara. Eles vêm que jogar lá na esquerda, tá ligado? Não, nós viramos... Os caras bangou, mano. Boa. Já me bangou, tu cego. Ainda tem que jogar na esquerda aqui, senão eu tô tomando sanduíche, maluco. Então, bora, bora, bora. Tá passando, já passou um com a esquerda. Tá ali já. Bangou. Dei uma já. Tomei boné, dei tiro. Tô cravado aqui. Olha esse H aí, que se liga. Ele voltou pra ir. É, Rodrigão. Poder me ter gear. Nossa, tem outro lado de trás, mano. Tô puxando. Voltaram. Dois aqui. Dei um de novo, mais um. Boa. Boa, boa, boa. Agora tem uma alocada lá. Deixa eu dar pra pegar um kit ali, mano. Tô DMT gear. Eu acho que eu vim passando lá fora, lá por fora do muro. Se eu não me engano. Eu tô DMT gear, mas eu tô zero kit. Tem um kit aqui, eu dropei. Peguei, mano. Eu acho que eu vim passando lá, lá por fora, se eu não me engano. Boa. Eu não tô louco. Pode tá close, já. E aí, brau. Não sei se eu tô enganado. Você não ganhou a kill, né? O cara riu lá, né? É. Também. Em cima do telhado, eu acho, tá? Aham. Direito. Não tem sniper. Poder me ter gear ainda. Ah, não vejo. E aí, brau, eu vi ele lá em cima do telhado mesmo. Mano, deu a impressão que você tomou costas também, tá ligado? Eu vi ele aqui assim, se pá. Eu escutei um tiro em cima da costa. Aqui de cima não pode ser, acho que eu tô louco. Dei uma falhada, acho que no meu fome. Pode ir lá mesmo. Marquei. Não, lá atrás. Também de sniper. Ah, no ping. E aí, Janzeira, como tá bom demais, meu querido, aí. Ó, a vida. Lá no meu ping, não. Ele tá abrindo direito, né? Tá aqui, ó. Já? Já vi. Tá na portarinha? Não, lá na outra pontinha. Talvez ele tenha passado o ponteiro agora. Muito ralpado aqui no meio. Na amarela. Tomou muito. Tô puxando, tô encurtando. Peguei. Peguei. Aham. Pô, tá ali no muro também. Tô só esperando você. Tá no meio. Peguei os dois. Tão de bala que eu dei. Não peguei uma kill nessa treta, meu Deus. É assim mesmo, pô. É assim mesmo, só piora. É assim mesmo, uma hora. Você joga assim, outra hora. Piormente, só piora. Outra hora, você não pega nem assistência. É, por aí vai. Jogar DMT Gear essa play, mano. E aí, Marcelo Santos? Eu jogo muito bem. Se você garantir na DMT Gear. Eu jogo muito bem na DMT Gear. Pra você garantir as fights. Não vai dar pra nós fightar muito de longe, só. Nosso time vai perder um pouco, né? No poder de fogo de longe. Baita doi aí, Rodrigão. É, de vez em quando a gente chama os caras mal mesmo, tá ligado? Não dá pra elogiar muito o cara, né? Senão o cara já se emociona e já... Tá ligado? O que, cara? Tem que esperar ganhar a play primeiro. Daí dá pra você dar uma moral pro cara, tá ligado? Mas enquanto ganhar a play, mano, daí é foda, tá ligado? O cara se emociona e já começa. Começa igual o Lukezinho. Daí pode parar, mano. Aí não dá, não. E a boba aí não dá. É, não. Fica emocionado já. Lukezinho joga mais um menino. Vem jogar comigo, cara. Não consegue jogar, cara. Fica emocionado. O cara... Tobe o jogo do cara, tá ligado? Ó, porra. De boa, meu mano. Vamos ver umas play. Então começamos agora, mano. Primeira play aqui. Essa é a primeira. Todo mundo sabe. E aí, Marcelo Santos? Primeira do dia. Boa noite. Mas hoje também demais. Tamo na pegada, meu patrão. Ó, tem muito kit aqui. Sei como é que você tá. Tô com cinco já, tá de boa. Tá. Mano, o deputador do meu fone. Por isso que eu achei que tinha ouvido... Cara à costa, aquela hora também. Tá falhando, mano. Doideira. Querendo aposentar, será? Não, pô. É que, assim, eu uso a caixinha e o fone. Daí quando eu... Eu mudo... Daí eu uso um adaptador... Um extensor, sabe? P2. Daí eu prugo a caixinha. Ele só tem uma entrada P2, né? Ou extensor. Daí eu... Hora eu prugo a caixinha. Outra hora eu prugo o fone. Daí eu começo a colocar e tirar, tá ligado? Daí ele dá mau contato. Às vezes eu tenho que mexer nele. Tenho que tirar e colocar de volta. Aí... Entendi. Eu tenho que fazer funcionar o painel frontal do meu PC, cara. Que daí eu consigo resolver esse problema. Deixo um prugado. Como eu uso o vice meter, daí eu consigo fazer o controle por aí, tá ligado? Pelo vice meter. Não precisa ficar prugando e tirando. Tá, agora eu tô de M4, falta só um punho agora. Ah, tem um vermelho aqui, ó. Achei aqui um vertical. Você na galera aqui, ele tá melhor que o vertical? Mano, eu uso ele, às vezes. Tá bem gostosinho, tá? Tá bem gostosinho. O vermelho. Vou botar ele aqui pra ver. Eu dropei um vertical aqui, ó. É, eu peguei um aqui. Pegar o CC4 aqui, mano. Dá uma olhada se tem carro ali. Vambora, guris dadinho. Vai deixando o likezão e o mute compartilhando o regaço. Deixa eu ver aqui o negócio. O negocinho. Aham. Anotem, carlo. Anotem. Tiro, tiro do outro lado da ponte aí. Mano, então dá pra dar ele fazer uma espécie, maluco. Bora, bora, bora. Pode marcar aí já. Passa aí já, já. Logo menos. Aham. Uma espécie ali. Deve ter algum carrinho aqui, um... 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 Pra se transformar numa McFlingons. Alguma coisa do tipo. Caralho, bateu o gás ali, mano. O maluco vão vir mesmo. O maluco vão vir. Deixa eu dar uma mirada pra lá. Puta merda. Pra quem não tô vendo nada de sorte, que a safe tá perto. E aí, Júlio César. Ah, tem uma moto aqui, ó. Boa. Meu lado. Mano, eu vi passando lá. Não sei se eu vi por lá um carro passando. Vi um barco ali. Daí, neira. E aí, Maria Rodrigues. Eu vi alguma coisa passando ali, só que eu não consegui entender o que era. Ah, tamo vindo agora. Tamo vindo agora de carrinho daquele do ovo. Carrinho do ovo. Tá. Carrinho do ovo. Tamo indo pra casa. Vamos pegar, vamos pegar. Tô chegando, chegando. Nossa, que é outra. Ele parou? Não. Passou. Peguei. Tá de revive. Nossa, que que é outra, cara. Peguei. Ah, achei que o outro tava de revive. Ah, bem na hora que foi tirando. Tá bom. Jogou bem. Tá balinhando, o carro é muito bonito, velho. Ó, o carro voltando. Meu Jesus. O carro voltando, cara. O carro voltando. Sozinho. Vai me atropelou, cara. Ó, aí, ó. Doideira. Ih, vai pra água. Pé, demo carro. Tem moto, né? Tem moto, né? Caramba. Velocático, o carro entrou na água, velho. Doideira, brother. Que doideira, cara. Deixa eu ver o loot do meu querido aqui. Meteu o pé, hein? Fase 2, vai bater fase 3. Foi bem no... Foi bem no início da ponte que eu dei, cara. Não, lute esse cara aí, pô. Só. Parecendo o Lukezinho, querendo só lutar. Ah, ia perder um 8x, cara. Pegar esse dele, pô. E aí, Julio César. Foda-me que flingou vindo. Só deitei. Sério? Nossa senhora, ele tava... Tô vendo mesmo. Tô me atirando já, cara. E aí, Julio César. Nossa, me fodi aqui, mano. Tô voltando pra tu. Ah, me fodi, cara. Noquei um. Tá aqui comigo. Aí me finalizou. Taca uma ganha lá na árvore. Tá na ele mesmo, moque. Pode tacar. Vamos mandar. Nossa, tá ruim. Tem Gulag não, né? Não, tem não. Quase 2. Ah, vai tomar no cu. Eu tava de 6x, mano. Não consegui puxar a mira... A mira é curta. Eu tomei tiro do maluco, drive-by. Não, ele tá lá na árvore. Vamos pegar a McFringle de novo, acho. Ih, é foda. Não consegui apanhar a mira curta, deu tempo. O maluco desceu do carro. E aí, Thiago Nunes. Eu confio que você vai estragar esse time. Ah, vai tomar no cu, cara. Que tal de bang é essa? Esquerda. Que tal de bang é essa, cara? Caralho, mano. Dei muito maluco. Eu falo que eu tomei muito dano, cara. Eu tava numa arvorezinha só. Antes de nocar, maluco. Eu tava de 6x na M4. Não deu tempo de eu puxar a headdots. O cara desceu do carro. Eu tava muito ralfado. Cara, mexe em atualização. Mexe, mexe. Não resolve. É o trem mais simples que tem. Negócio dessa bang. A bang cai nas costas e se cega, cara. Quando é pra cegar, ela não cega. Porra. Nossa. Aí nas costas, pelo menos, tu fica surdo. Mas não cego. Não tem por que tu ficar cego. Outro bagulho nada a ver também é aquele negócio de tu... Atirar no cara. Tá ligado? Tá tu e o cara se mirando lá. Tu dá um capo no cara. O cara te acerta primeiro. Tu cai e o cara... A bala não conta no maluco. É, quando você acerta a bang... Quando você acerta a bang não... Não negociada, hein, né? Quando você acha que acertou a bang, o cara não fica cego. Ah. É, quando você acerta a bang, o cara não fica cego. É, quando você acerta a bang, o cara não fica cego. É, quando você acerta a bang, o cara não fica cego. Você deve ter quase nocado aquele maluco que eu dei, mano. Se eu tivesse nocado, você conseguia ganhar aquela fight. Daí eu consegui passar um kit. Esses caras é pra ter caído muito longe. Pra tá saindo da safe aquela hora, velho. Meu Deus. E aí, Renan Oliveira. Cadê o cara ali, pelo menos? Tem dois caras vindo aqui com a gente. Aham. Bom dia, Renan Oliveira. Bom dia, Renan Oliveira. Caralho, mano. Tinha que o cara não ia morrer, mano. Doideira. Doideira, meu patrão. Tafadinhos. Dei três tiros de doze pra acertar. Tive que acertar dois tiros de doze pro cara cair, mano. Eu já tinha dado uma bala nele já de mini. É, eu tive que acertar. Dei três tiros de doze. Um não pegou, dois pegou. O Junior Barros que eu blousei. Tão aí também, safado. M4 aqui. Tá, vou pegando. Acer. Vou de um pra esse aqui. Esse começo. Oito X, meu amigo. Bala verde? Bala verde, eu tô com 20 barra 80. Mas tá usando o quê? Mini. Tem mais aqui, ó. Tem a cara do meu lado também. Bala aqui. Cara aqui embaixo, na casinha, tá ligado? Opa. Esquerda. Vai que eu peguei nada aí. Não. Dei boné. Ranquei o boné dele. Amigo dele lá no fundo, tomou duas. Boa. Tem um aqui, ó. Acho que é um amigo dele. Não sei se é um amigo dele ou é outro, cara. Tomei costa, tomei costa. Close aqui. Tá. Tentei vir pra mim. Vai, eu tô contigo. Tá, o cara tava ali, mano. Agora eu não sei. Eu nockei aquele cara que tava atirando. Tá rilando, tá rilando aqui. Deve tá rilando aqui embaixo. Ganhei meu kill. Então, dois times. Lá na frente, lá. Tá ali naquela árvore ali. Tem um aqui atrás. Lá atrás desse casinho que eu tô. Boa. Tem um aqui comigo. Sai daí. Sai a lixeira. O bluzinho tá ralfado. Tá ralfado. Ele vai passar lá atrás. Curar o peciazão. Lá no laranja ele vai passar. Toma, marca. Não deixa ele passar. Tomou duas. Tá ralfado. Ele vai curar lá. Quem é esse aí? É o bluzinho? É o bluzinho com o Junior Barros. O que é o Junior Barros lá? Vai, qual é o bluzinho? Tu diz? Não é melhor te curar, não? Mano, ele deve tá curando o cara lá. Aí, ó. Tem mais um, pô. Tem esse aí. Se ele tiver HE aqui, é. É que o Junior Barros tava aqui, é da 2, eu tô aí. Ele vai abrir. Tem um galão aqui, mano. Puta merda. Já levanta e pega. É. Nossa, ele já tá do outro lado. Procurando, calma. Tá seguro pra mim. Com o capa. Procurando. Tomou, tomou um capa ali. É que ele tá? Do lado, morou lá na frente. É, voltou pra casa, direita. Outro do. Vai pro lobby, lixeira. Vai pro lobby. Roubar a minha Q. Ih. O que ele falou? O que ele falou? Falou alguma coisa? É, se finalizou outro? Não, né? Não, ele me finalizou porque o cara tava me... Ah. Ah, não. Ah, não. Entendi. Eu achei que ele falou não finalizei. Tem. Nossa, o Blosinho tá jogando desde meio-dia, cara. Você tá droga. Não. Tram bem com as 3 vezes já, não é hoje. Jogo o dia inteiro. Esse aí só tava pro resto, cara. Eu só tava pegando o resto. Meu Deus. Ah, achei que ele falou que... Eu achei que ele falou que você tinha finalizado. É que eu não entendi. Ele mandou um monte de mensagem ali. Eu tava... Eu tava no meio da... Da fight e não consegui. É que na verdade eu nem abri a mensagem. Ainda só vi aí que tava aparecendo a notificação. Deve ser isso que ele falou que finalizou. Porque o cara tava tirando... De fato, eu larguei você lá também pra fightar com ele. Porque o maluco... Pegou outro maluco, né? Pra fightar. Daí ele não tinha o que fazer. Daí eu tenho que matar... Eu tive que escolher quem que eu tinha que passar ali. E eu escolhi fightar com ele. Que tal, mais perto. Pior que esse cara aqui tava só na... Na espera. É, esse aí ele tava só pro resto, tá ligado? Aquele cara fica só gravando... Ele deixou que eu ia me matar, eu acho. Ele puxou, veio esse retinho ali. Deu tempo na fazer duas tetas... Pra ele poder vir. Meu Deus. Ele deixou que ele ia me passar, eu imagino. Eu calculo. Acho que eu tinha 8x no meu loot aí. Então eu sei que ainda precisa cair aqui, loot. Acho que ele... Pode ter mais cara aqui. E aí, mandou a mela. Mano, eu gostei da mira com 8x. Dá pra escolher agora, mas eu não... Eu pira 3x pra dar spray ainda, cara. Essa de cruzinha aí, eu não sou muito fã pra dar spray, não. Essa aí é melhorzinha pra mim, né? Hum, curto, mano. Eu prefiro a 3x ou a 6. Tu viu que dá pra colocar a 8 agora na... Mutante, né? É? Aham. Não vi, não. Putz. Não vi, não. Mano, eu ainda prefiro a 3x ou a 6 pra dar spray. A 3x tá muito boa pra dar spray, velho. Eu também gostei. O Deus me falou. Nada a dizer porque o cara ia roubar minha kill. Ah, é? É. Suave, Blue. Na próxima eu te mando na mesma. Brinks. Ah, é. O brosinho também não troca. Coitado do Junior, nem viu ele. Tomou no pulante lá. Tava que a da... Que a da 3x. O que que é o meu best? 30 segundos pro Gulag. Bora ver quantas boneca vai ter lá. E aí, Igor Silva. Paralho, mano. Que é o meu best. Voltou. Voltou. Bora, rapaziada. Vai deixando o like, o milho de compartilha. Tem tiro aqui perto. Ah, não vai ter muitos, né, cara? Três pessoas só. Duas. Eu e mais duas. Aparece? Agora? Não, porque quando entrou no Gulag tava com 31. Agora tá com 34. Ah, entendi. É isso que eu ia olhar. Não sei. Deixe a 3x pra expor. E aí, João Vitor. Agora sim. Agora sim. Hum, tem cara ali ao lado, mano. Ué. Cozinha, mano. Caralho, mané. Ah, que mentira, mano. Tá morrendo aí, cara? Pegou, cara. O maluco tomou spray de uns 400 metros também. Já eu chego pra nós dividir essas kills aí. Ah, relaxa. Vai mais pra frente, cara. Vai mais pra frente, cara. Vai mais pra frente, cara. Tá merda. Cadê o spray de uns 400 metros, mano? Tem pena, YouTube. Ai! Tem pena. Vai tomando. Passou o cara aqui. Tá que eu paro, ó. Tá, tá. Tchau. Tá. Tá. Tô voltando Tem amigo desse cara na esquerda, mano Perigoso pra mim Tem cara contigo aí? Tem dois caras Dentro da cidade ou fora? Não, fora ali Quero que tá um fightando Não, tô chegando Vai encurtar aqui Marca pra mim Close, né? Já foi já, meu patrão Boa, boa, boa Já foi aqui, já foi Eu achei que era dois caras Tinha um outro cara atirando E aí, meu camarada? Tinha um outro cara atirando Juntos caras, mano E não era do mesmo duo Que porra foi essa? Tinha um cara pertinho desse cara Que os caras não estavam fightando Por isso que eu achei que era o mesmo duo Caralho, mané É o... É o lado da FPS É, pô Bom lado demais Vou no meu luxo ali pra ver se tem alguma coisa Não sei se tem Eu peguei o teu 8x lá, mano Tem a 6x aqui, ó Eu venho de lutear esse cara Eu vou ter que pegar o capo colher Tem muito loot aí? Birico, essas coisas? Bala de 7? Birico tem, birico tem Bala de 5 O cara tá full 5 aqui Mochila 3, compensador e derivados Vem reto nesse loot Eu vou lutear aquele maluco Liga, não sei se ele não tem um revive Se ele tinha um revive Também ele tava usando, mano Ó, tira aqui perto Uhum Vamos aí Papo com o duo Esse cara pode tá aqui, mano Fiquei sem utilitário também Caralho, mané Agora achei Utilitar os Caralho, como que os caras morreram com o coleto e com o capa full, mano Entendi Que doideira Que doideira Voltei Ele caiu da moto Bora, bora Pegou, pegou Bora Ai, ó Puta, que oparola, mano Já havia ele em cima? Meu Deus Sabia que ia chamar o maluco pra lá Eu achei que esses caras Esse cara Só que só um cara tinha tirado, mano Tava muito do lado aquele cara Que era o mesmo dude, hein? Região montanhosa Vou furar o pneu daquele carro O cara devem táxi carro aqui, ó Só pra prender esse Tá vendo eles aí? Não, eu procurei dois pneus do carro Eu escutei um passo close, mas acho que é outro que eu passo Sim, Ricardo Tira o pneu de ser bug aqui também Ó, tem ronco de carro Não sei se é eles Tá merda, mano Tinha que eu pegar Acabado de pegar um coleto e dois Full, maluco Me alfou o coleto Eu com medo de tomar a costa aqui Da cidade Não tem isso Tem isso tamhe Tem isso também Tem isso também Tem um boné Bora Caralho, pouco carro aqui, mano Às vezes cai aqui nessa porra, aqui não tem carro pra pegar Vai, toque E atira aí na frente, vai mais direito, eu acho Meu Deus, Jesus Pura o pneu, pura o pneu Já desce Passando o kit Sem smoke Tô procurando também Eles vão pegar lá por cima Vão puxando Já vi, close aí, na esquerda Esquerda? Eu vi na esquerda É a moto, é a moto, é a moto Passando birica aqui Merda, que lugarzinho ruim, mano Vou subir aqui em cima Vai Vai, cara Foram a full direita deles ali Olha, acho que eles passaram já Olha lá na frente tem esse Nossa senhora Esse cara foi deletado, meu padrão Tá no cadro já, tá? Aham Peguei Boa, nice Caralho, maluco tinha levantado já Já Meu amigo do céu Eu achei que tinha nocado mais pra cá, tá ligado? Pode clicar Tem que clicar, faz 4 Ah, mano, que bosta Se fudemos Mas se fudemos Tinha levantado já, cara Nossa, se fudemos muito Esse cara não tem carro, será? Não, não Nossa, nem passei o kit Corre Corre, meu amigo Tem dois kits Só vê se esse cara tem kit Nossa, esse cara Dei só boné nele, tá? Meu amigo do céu Vai, vai embora Tem que passar um berico aqui pra correr mais Nossa, faze 4 mesmo Tem mais moça Só com uma HE Mais moça Uma HE Três bang E um monotone Eu fiz duas HE E eu fiz mais pra trás Achei que eu tinha nocado o maluco bem Só que era cheio de buraquinho também Aham O cara tinha levantado Eu passei do lado, cara Aí me deu tiro de lado Digamos Digamos que tem um carrinho do ovo E tem os pés Prefere o quê? Mano Eu acho que dá pra chegar nessa safe Não sei se compensa Isso aqui é meio vejinho Deve pegar o carro e... Não, bora de pé Bora de pé A safe tá pequena Vai spotar É Deve ter maluco aí na frente Mas de a pé Não pode dar direito É meio peligroso Nossa, de novo A safe puxou Tinha tiro na esquerda e na direita Na verdade Vamos ter que colher um lado pra puxar É que nós jogamos esquerda Já que tamo aqui Tem drop aqui na frente Com a chica Que não se enxergue O cara vendido ali ó Parado ó Pode dar ali Vai Dar ali pô Dois, dois, dois Parar de novo Parar de novo Ai, cara Ai, eu achei que você tirou comigo Boa Caio um Boa Boa Cuidado com a esquerda ai Tá Vou abrir a esquerda mano Tem cara naquela casinha, tem carro ali pelo menos Não, o carro é Estourado ali Cenário Três da pedra Cuidado, três da pedra velho Na esquerda, marquei Na esquerda? Aham, ali em cima, no laranja Fudeu Fudeu não Fudeu não, tá safe Nós vamos tomar os dois lados Pega o escape aqui Tava ai o drop Tava ai o drop Tem P90 Vou pegar Tão tomando costa lá, toma push costa O cara no lado, os cara Vamos, vamos jogar a esquerda aqui mano Chega ai Bora, 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 bora Vamos jogar pro cima desse cara da esquerda Chega Eles vão descer agora Tá Eles devem estar bem na frente de você Pior que não Não Devem estar nesse buraco ou na casinha mano Tem que acabar de fightar Pô Tomando lá do outro lado Não, 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 não Era um mato, era um mato Um degueiro lá Vai tomar Pede que é outro pra pedir Que é outra Quero que é outra Ah, que é outra nele Ah, ele tirou a cabecinha Tem uma árvore repicando E um passou direito Lá um degueiro e um outro lá Tô maluco Tô olhando aqueles cara direita, tá? Tá aqui comigo, tá puxando aqui E aí, Gabriel Calma aí Cê tá solo aí Dois que me aqui Calma, eu vou jogar com você Hum, os caras vão combar em mim mano Tô voltando Tô curando Tem que jogar pra cima desses caras aí Tô curando Tem que coelete quase Tá Segura aí Vai abrir um na direita Na esquerda Mas tem um cara aqui mesmo Morri muito, cara Tem um cara aqui mesmo, cara Morra tudo aquizinho Caralho, patrão Puta, que parola mano O cara abrindo no meu ping ali, tá? Dois Tá bem Morri Meu Jesus do céu, cara Que bosta foi essa, cara? Por que que tem um cara aí ainda, mano? Sabia que tinha um maluco ali, cara Duro Fala aí, Lucas Não sei se eu quiser ser um cutífero Vamos no sanduiche, cara Vai tomar nos olhos e goiaba, cara Que bosta Bad Ai, mano Não sei se eu consegui passar o kit Só que esse aí puxou muito pros caras também ali Que bosta Tinha que ter jogado pra esquerda ali Entendeira, cara Bora, bora Tinha que ter jogado pra esquerda ali Pra cima aqueles malucos lá Pra esquerda nós tava sem smoke vendido Tinha pouca árvore, hein? Mas não tinha... Não tinha muito o que fazer É, também Ali pela direita nós tava high ground no morro E os caras tava lá embaixo, entendeu? Eu já tinha info daqueles caras lá Os caras já tava trocando tiro pros caras, mano Tentando ir atrás de uns por dia E eles, Henrique, salve, meu patrão, tudo bom? E aí, Charles A gente anda lá aqui, rapaziada Compartilhando Foda Regaça Ah, mano Na moral, de novo esse mapa aqui, cara Três vezes, quatro vezes Eu joguei só esse mapa aqui hoje, mano Pera aí quando... Aqui tem... Deixa eu arrumar aqui Cara... Eu peguei só esse mapa aí hoje Que que tá merda Eu ia jogar um Soniczinho Caraquinho Mapa bala 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 Balão E aí, velho Ferreira? Bom, você é meu querido. Fala com nós. 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 Ele vai sair, hein? O outro vai sair também? Eu saio pra direita já. Só um? Três da casa. Eu noquei um na guy. Porque eu tinha nocado. Tá atrás da casa. Dentro agora. Vai morrer, hein? Não, tá por fora com você. Ele tá aqui em cima, cara. Cada dois, acho. Verdade. Vai, deixa, deixa, por favor. Vai, deixa, deixa, por favor. Vai, deixa. Vai, deixa, deixa, por favor. Vai, deixa. Tira a cara. Pelo menos, salvei você, vai. Dei meu chin naquele cara. Porque eu escato. Ai. Não troca cara, se não troca cara. Achei que era bot mano. Por isso que eu caio meu dedo, cara. Tô brincando. Eu não sou, eu não sou. Que maluco sem noção, velho. Tu viu que o amigo dele tava no teu pé e ele tentou me finalizar? É. Caralho, mano. Fiz de uma nojenta. Bora. Eu furei um pneu dos carros, Ashton não. Certo, eu furei? Passa o da frente. Então vai, Ashton. Desça daí, por favor. Vamos ver se arruma pneu. Ah, vou na. Eita, Giovanna. Tem que mudar teu nico pra médico do Suisse. Caralho. É. Parar aqui na borda só pra mim negociar. Nossa, parei no gás, hein. Caralho, eu preciso andar o gás de novo. Entra aí, pô. Deideira. Vamos acelerar até mais pra frente. Eu ia me curar aqui, mas não deu certo. Caralho, pô, eu colhei três, brother. Era corajoso, viu. Caralho. Eita, danado. Caralho. Olha, tanto que antes coisa, meu Deus. E é boa a instabilidade ainda. Tá ligado? Com pneu furado. É uma máquina. Não, isso é... Fenomenal. Eu ia fazer uma C4 que lá era na casa, os caras não tivessem nocado. Tá precisando de kit? Tô com uns seis aqui. Eu tô com um. Pega aqui em tempo. Por isso que eu perguntei. Na verdade, eu peguei os kits do cara lá só. Eu tenho dois aí. Então os caras vai subir aqui, ó. Sai do gás. E aí, Gisio. Valeu pelo follow aí, meu querido. Sejam bem-vindos. É nóis. Tamo junto. Pra ver se você goste. Dos rolês e derivados. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá do lado de fora da casa? Tá do lado de fora da casa. Tá do lado de fora. Deve ter entrado agora. Aqui, mano. Mano. Tem aqueles malucos que atiram nas costas aqui, tá ligado? Eu não queria subir aqui. Tava longe, né? Mas... Hã? Aham. Logo, logo estão aí. Caralho, sem bundinho. Agora que eu vi. Ó. Vejo. Os dois ali no 120. Olha aí na régua. Quer ver? O outro é meu. Quer ver? Aqui é outra. Ai, que mentira, cara. Que esse cara não caiu? Meu Jesus. Cadê? Tá atrás da pedra. Curando. Tá na árvore? Outro ainda. Não, não curou ainda não. Ai, meu. E aí, Robson? Você não curou? Não, não tem não. Tá ali ainda. Mesmo aqui. É. Tem mais outro cara chegando no costo dele lá, ó. Outro do. Outro do. Tomei. É a W, saturno? Não, é não. Tem um cara lá naquela árvore. Tem outro do. Vou no cara ficar na HE, tá? Se liga. Ué. O cara subiu na tua direita ali em cima, ó. No Mark lá, ó. Tá. Vou voltar então. Que já tá... Que já tá ruim já pra mim. Bora sair aqui. O cara lá da casinha vai subir ali, cara. É, vamos tomar sanduíche, né? Dá pra pegar McFlingo passado. Agora já foi, ó. Vou pegar. McFlingos. Caralho, mané. Como que eu errei dois... Dois tiros aqui no maluco? Pegou no peito um, cara. O cara tava pertinho. Compensei muito. Pode ser X. Hum. Eu achei que aqui era... Era pai. Era pai. Não, é. Mas é lá na frente que dá... Oi. Valeu, Plata. Trinta aí, Zeca. Tamo junto, meu querido. É nóis. Fortalecendo. Livezique sempre aí com nóis. Humilde. É nóis, meu patrão. Regaça. Regaça. Ué. Pode ter cara aqui, mano. Não, tem... Tem negócio aqui. Bala. Berico. Derivados. Vou só esperar, mano. Que eles malucos... Malucos correram, hein. Que eles malucos correram. Tem um colete novo. Tem colete de novo. Onde é que eu tô? Tocou três pela metade. Vou ficar de três, hein. Tô 60% melhor que os dois. Ué, cadê os cara, brother? Enfim, levy. Vou entrar aqui dentro de essa casa pra me dar uma espiada pela janela. Malé que não tenha cara aqui. Duro. Malé que não tenha duro. Oh, saindo de carro, passando a ponte Ai, que merda, que mentira Dois malucos Ah, mano De novo, os mesmos caras, velho Vamos aí Deu, deu, deu Tem uma seringa, não tem que meter o pé, tá, mano Tem que correr de novo, velho Tem que jogar direito, tem que jogar pro cima desse cara Tinha um tiro de QBZ silenciado Tem, né E aí, Mari Calma aí, meu irmão Vou ter que jogar direito pra comer esse cara Tá Mano, não precisa achar esse cara Ele tá aqui pra cima Atrás de uma árvore dessa Vou jogar por aqui, eu vou comer esse cara aqui Dei uma nele, lá em cima Lá em cima, pinguei Não tá pingando meu jogo ali, ó Tô subindo Pode dar ali É o cara solo isso aí Tá na árvore? Tava aqui em cima Ai, eu sei lixo Mano, eu tô com zero kill ainda, cara Meu Deus Calma, cara Tudo tem de seu tempo Tudo tem uma próxima partida, né? Tudo tem outra partida Tô com uns oito, bate só, pô Batei só quatro, Du O que importa é que você tá jogando juntinho e tá vivo O que importa é que você tá pegando todos O que importa é que nós temos uma equipe, pô O cara ali, ó Meio boa, né, cara? Ali, onde? O cara é isso? Lá não vou rolar, subindo Ai, quase que eu noquei Ele mexeu na hora, lá em cima Meu amarelo, mano Ali também tem, ó Vai ter cara aqui na frente, cara Sim, sim, sim Bora focar nesse daqui, close, né? É Tem muito cara vivo, né? É, no, no, no S lá, mano Tá Tem uma negativa lá Bosta Quase que eu dei no cara correndo Não sei quem não pegou meu tiro Ah, essa safe, cara Que bosta Tem que cruzar pra lá Tá aqui o parola, mano Caiu o drop aqui No, 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 no Eu, me lastiquei, meu Vou tentar no, 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 no Tá aqui, fora É a era, mano Esse lugar vai comer Não vai ter como, não Não vai ter como, não, mano F total Não tem mais moto Nunca diga nunca, meu, mano Duas costas aí Close Eu vi Queria pegar aquela kill lá Que bosta, cara Sem bunda, meu, quatro Tá muito longe também Um minuto em silêncio Pra ser cara aqui Esse cara tá morrendo É muito esperi Fala tu, Gui É ou não é? É muitas horas de jogo É muito esperi Fala tu, Gui É ou não é? Fala pra mim Boa, boa, boa Jogou muito Tá jogando muito Só ganha agora Nem quero esse MK Ganhar de car essa partida Pra você É tua obrigação Ganhar isso aí Mas eu Ai, me ligou Ai, que satanite, cara Oi, partame Vai tomar no zóio da goiaba, cara Vai pra safe, brother Puta que é o parola, mano Que susto, cara Meu Deus, cara Ah, mano Vai tomar no cu Sabite Mais um cara ali Costa, mano Quantos caras tinham me assistindo? O cara falou tudo pra câmera do cara Uns Cinco caras me assistindo Seis, cara Caralho, mané Quase que eu matei o cara ainda, cara Puta que é o parola Eu sabia que tinha dois malucos Os caras não estavam fightando, cara Era dois caras mesmo com o pod, cara Eu achei que era um duo Vai tomar no zóio da goiaba Foi só você falar Que se zicou nisso aí Fica na tua conta Caralho, mano Mil e cem Mil e duzentos de dano Olha aí O trezentos de dano só Caralho, mané Eles ia ganhar essa play, né, cara Merecia Que bosta Merecia, mano Cara Eu quase que eu passei cara, mano Só que o cara O cara aproveitou o momento Que eu tava Bem descuidado, cara Eu ia passar um berico ali e tal O cara posta ali E eu virei atirando quase, mano Quase que eu matei esse cara Se não tivesse aquela Aquele pauzinho da área ali Tinha matado Quase que eu matei esse cara Que bad Pode dar uma bad, cara Mas jogou muito A Sniper cantou nessa partida aí, cara Nossa senhora Só Só balão Balão Só balita Caiu um Taego, né Porque não tinha caído nenhum hoje Ai, cara Tá faltando Só nas outras Dez partidas Tá faltando os finalmentes, só Caralho, mano Ficou muito bom esse carro aqui no jogo É muito boa a estabilidade, tá ligado? Deixa eu te bugar aí Vem, vem Cadê tu? Tem que ir em cima do É, fica mais em cima aqui na divisa É Duvido Mais ou menos, mais ou menos Bati na grade Na grade Foi mais ou menos Ai, que bad, cara Se não fosse aquele cara Costa E ia massacres Do maluco No endgame ali Bosta Tinha pegado um K3 Fudo O cara E tinha pegado Um Pegado Um Uma Aug E tinha o cara Que tava De Aug MK Que ele maluco Eu passei na pedra ali Tá ligado? Só que eu não quis pegar MK Quase que o guys Tava batendo, né De outro Que o guys Extend Derivados ali Derivados a parte Como diz um amigo meu Eu ia tomar Eu ia tomar muito dano Do guys ali, mano O guys tava forte O papo que eu consegui Cobrar, pelo menos O maluco que passou Você, né Aquele cara ali Foi aquele que te passou Então, aquele maluco Ele tava tirando Faz mil horas E o outro duro Na casa Nem sei se era aquele Então, os caras Tavam juntos Eu achei que era um duplo É Era esse que matou Costa Eu achei que eles eram Duplo Que eu tava tirando Nesse outro cara Tá ligado? E eu pensei Rolou uma fight E eu pensei Que lubrou esse cara Sabe, né Tem coisas Que não tem Foddy, cara Olha esse pé de chumbo Aqui, ó Hum, dois maluco Pegou 12 Nossa Nossa, caí Erradasso Foddy, aqui Sem arma Dois, dois De frente Ah, vai tomar No joelho da goiaba Só minha doze Que não mata mesmo Ah, olha lá Vida o cara, mano Puta que o parola Quando eu falo, galera Deixa eu dar um vídeo Só alegria Só alegria Só alegria Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. O que foi essa? O cara caiu em embaixo do 2 Dentro, dentro, dentro De 12, safado Ah, vai tomar Mais ou, mais ou, mais ou Eita, não acredito Não, ah mano, só comigo acontece isso Não é possível, cara Puta que parola, meu patrão Só comigo acontece as merens ali, cara Olha a life do cara O cara Atravessa Caminhando, dá um tiro de 12 e mata Minha 12, dou 3 tiros no cara e não mata Isso aí é É bad E aí, que PH? Caralho, meu patrão Doideira Agora vai Agora vai Ah, eu achei que o cara tava armado, cara Eu fechei a porta porque ele puxou o pino, tá ligado? Aham E o cara deu o vault, cara Aí é foda Na hora que eu ia atirar no cara, o cara matou na gaia Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Ai, quanto é? Quarenta Vem Eu ganholde Tá dando spectilose que as vezes também. Papo reto. Papo reto, meu patrão. Pegaça, já tem uns malucos lá embaixo. Falei, boa noite, Fluxzinho. Caralho, você não é maluco melhor que eu. Vou aqui, vou aqui no laranja. Vai, vai, vai. Dava pra cá em cima. Eu quero em cima, eu quero em cima. Pelo menos 4, maluco. Eu me fodi. O cara jogou malotável aqui. Eu te vi. Eu te vi. Pelo menos 5,5. Eu te vi. O cara tá na recepção aí. Tá rilando o cara. Já rilou. Tá alfado outro. Eu te vi. Nossa. Boa. O outro que eu tinha no cara. Não sei se ele tinha life ou não. Deu, volte. Tá aqui embaixo. Caje. Não sei. Vou banho. Tô banho. Hummm Pula aqui vai Caralho mané Eu vou puxar nesse maluco aí Tá embaixo de mim esse cara mano Boa Caralho Caralho mané Era pra mim ter matado os dois caras Eu perdi o time cara Porque eu dei tiro pra finalizar o primeiro Não abriu a mira da Caipora Olha minha vida cara Um milagre tá vivo Jogou Jogou agora Tudo que você não jogou nos outros plays Jogou agora Caralho Não De alguma coisa De alguma coisa Brincando Jogou Jogou bem Tem kit ai Tenho nada Tem kit ai Tenho nada Nem 1 e nem 2 Digamos que nós se fodimos Não tem nem ligadura Achei 10 ligadoura 5 ligadoura 10 ligadoura Pode ser ligadoura também Tá Vem cá Caralho Caralho Sabia que você ia me salvar Caralho mano Você ficou com 1 de life E o cara Só que o cara Não sei se o cara tinha kit Deve ter batido o kit Bora lá Nossa aqui é um kit aqui no canal Bora Cuidado Cuidado Não vai reto ai pô Eu vou subir em cima aqui do Do negócio Calmei Eu vou subir em cima aqui Segure Ai mano Ai Um de vida 1 Tem 2 ali Um do lado do outro Fuchearam neles Nossa Tá Vamos Tarei vai abrir direito, mano tem um cara dentro da casa ou não? tenta ir fora vou voltar, vou subir de novo vamos ai, volta ai volta ai não compensa senão nós tomamos de dentro quem aqui? do outro lado? dentro da casa do outro lado tá, dentro da casa do outro lado aqui tô meio que passando berico se ele passar por aqui eu pego tá em baixo acho, tá em baixo tá não sei se é o mesmo cara de lá que voltaram pode ser matou? não matei boa, os cara aqui atrás agora boa bora olha mano cuidado, o cara já já tem isso ele me pegou no ar safado ele tava aqui mano achei que tinha passado tá em baixo? ele tá em baixo de tu? uhum, um pelo menos sim nossa, na boca dele ele tá na janela é dois cara ai 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 cara eita esses cara aqui meu amigo seu eita eita esses cara ficaram puto ai caralho eu escutei o maluco no guardinho cara esses cara ficaram eu acho mano caralho o maluco tava com o loot tá caralho o maluco tava com o loot tá tem 4x aqui ó nesse loot tô com 6 o loot também tô mano não tinha aqueles cara que eu matei lá mano eles tão no meio da safe cadê o drop porra 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 e ai zaca incendiar os caras daí pegando fogo mano que doideira ah você achei que esse avião era de drop de boneco porra deu de boneco mano não, drop chamado esse que passou ó esse aqui salvou o rolê cara duas vezes mano ah o maluco me nocou no ar também cara eu achei que ele tinha passado na hora que eu pulei o cara me acertou no ar já caiu nocado na casa né aham aham a sorte que eu tinha nocado amigo dele mano senão o cara ia abrir e finalizar bad bad ó em 24 ali mochila 3 muito berico caralho mano o maluco tava com o compensador de descer o maluco tava com a máquina olha uma máquina aham aham nossa mas tá muito boa esse punho vermelho cara é mesmo? muito bom 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 demais bom demais bom demais eita para aham queria ir pro outro lado aqui mano os maluco chamados no drop vambora 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 em algum lugar do do Brasil em algum lugar do Brasil e do mundo graças a Deus aí pegando fogo dentro do quartinho meu tiro pegou tudo nada no pauzinho velho na grade essa porra o outro o primeiro maluco não conseguiu subir em cima da cama pulando e ele passar e mano a molotov não tem como né e vocês não sei se eles morrem queimados isso aí se morri também é e Deus tá um negócio aqui e que susto cara eu só queria testar e bora e bora meu deus meu deus meu deus meu deus tô safe nossa sim meu deus cara tá atirando em que cara você é burro também cuidado tô de boa vou pegar a direita ali para o cara não puxar o lugar aqui em cima e é outro time então pode ser e você daqui tem por cento cem por cento tá e aí ó aí ó o fone do pai tá como e dá o volt fundo escarinho 222 em vamos enrolar com esses cara aí e enrolar esses cara aí o que surgiu os malucos cara fala para mim e aí luci tudo bom caralho mané tem esse maluco que querem que a hot drop cai na bo caiu nas casinhas nas outras casinhas e vem que a hot drop para daí depois puxar pegar a resta ai agora nós adiantamos o passe e eles vamo vim para nós eles vamo fightar com os outros caras lá se pá se não for os caras né que puxaram pode ser os caras tá ligado? ele mesmo o cara lá mas não tinha como tá ali ser tão rápido assim não pô mas era doido maluco dava tempo sim o cara subiu daí o cara não foi ruim foi horrível depois de se onar aqui pro nega e tal o cara não foi ruim foi horrível foi horrível e posicionar aqui pro nega e tal e posicionar aqui pro nega e tal e aí e aí e aí o cara deve estar caçando a gente até agora ali eu já vejo um acho passou aqui vai passar aqui eu acho ele não me viu né se ele me viu vai lá sim mano a última info foi naquela região ali e aí talvez ele me viu e se escondeu por ali mas ele eu já pode estar aqui na frente aham tá lá ainda acho que ele viu não dei uma peguei uma o outro tá lá atrás boa eu dei nele também aham eu vi tomou uma sepá to curando ah to meio ah mano meio que costa meio que costa já era pra mim mas da boa ai meu deus cara fica a boca do satanás cara é eu tinha dado nesse cara mano deu no peito nele meu deus assistência aí ai cara eu dei um tiro eu dei um tiro no primeiro cara que se não curra com o bama e dei um tiro no segundo também e chegou esse satanás tomou também ela se fodeu vai finaliza esse cara rouba a kill ai 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 eu dei-23 eu dei-3 salvou o co존i-23 salvou mano sim sim ah mano é muito azar cara quando joga no m24 parece que eu não dano na cabeça cara cara não cai mano eu dei-3 o dm4 no peito 700 de dano mano 4 kill Eu vou ter que sair aqui, mano, pra resolver um bagulho aqui em casa Já é, já é Depois qualquer hora nós jogamos de novo, hein Valeu, valeu as players, mano Valeu pelas playtões juntos É nóis Valeu Alô 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 tem que mudar uma torre de lugar lá mas o cara acho que vai pôr um poste vai mudar a torre que tá caindo os pedaços, tá ligado a torre tá caindo os pedaços o que é o pai? alô oi e aí meu patrão e aí meu mano? fala comigo é o que? não para não tô acreditando nisso nada aí meu mano bom demais aí só de boa? vambora 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 vamo esticar aqui mano é nóis é nóis meu patrão tamo junto ô o que que é o Zenex falou? caralho não vai dar para esticar esse avião pegando fogo aí vamo vamo buxar aqui vambora 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 não tem muita sorte no que lugar mas vamo vambora O que que é? Não, o Moveré que eu tava jogando com o Gui, né? Daí o Gui saiu Daí o Moveré que tava aguardando O Moveré que tá na espera Deu o arrasteiro, daí ele veio pra essa sala aqui Não sei, né, capitão? Safado Bandido tava na puta aí Disse que tava dormindo Nossa senhora do céu Hoje que você foi lá na Na Nascida Hoje que você foi lá na loja, você conversou com a Cida? Papai, tu olha? Fala pro artigo que eu tô mandando um salve Fala, fala Me fodi Aqui já? Aqui já? Vai, vai embora Boa Caralho, é que eu tomei combo costa Vai, vai embora Caralho, eu também Mano, eu dou 3 tiros de 12 nos caras Os caras não caem também É doideiro Ô Zeca, tá mandando um salve pra você aí, mano God, é God Zeca é God Sempre tá fortalecendo Livezinha aí Os ganks Quando eu mando Os ganks que ele tá no gank Ele sempre fortalece A galera também é um cara da hora Boa Boa Boa, Zeca Mano, você quer que eu segure o gulag? Ai, pô Joga aí, joga aí Eu amo essa luvinha que você tem Você ganhou naquele negócio de criar Ou você comprou a roupa dela? A qual? Essa luva aí? A luva de caveira? Essa aí eu peguei na oficina Mano, na real Eu peguei junto com uma skin Eu acho que veio a skin inteira Eu peguei a luva e mais alguma coisa Não lembro qual skin que era agora, tá ligado? É a skin de motogueiro Que tem uma perna levantada Hum É, pô Hum, não se Não lembro se veio a skin inteira Então se for essa que você tá falando Então não veio só a luva, mano É uma roupa roxa É um casaco roxo Uma calça com uma das pernas levantada até no joelho Hum, então veio só a luva pra mim, mano Então não veio É que eu queria também essa calça, tá ligado? Eu achei que eu me enganei, então Deve ter pegado só a luva Não, é esponja É porque eu não, eu não veio o resto É, então deve ter vindo só a luva, tá ligado? Senão eu tinha pegado o conjunto inteiro Bora, rapaziada Vai deixando o like, compartilhando Deixa o notifazão também Brabo Humilde Regaça Dei mole ali, mano Podia ter passado o cara ali da frente Eu fui pegar alguma coisa no chão Luchar, cara O cara Perdi o time E tomei costa junto E dei tiro no maluco Correu lá Foi lá pro inferno Oi, senão, o que que fez hoje, louco? Aham? Foi, foi a Lopinha Foi a Lopinha? Ô, Luquinha, você tá jogando Sou o Samuquinha, tá ligado? Que trabalhava no Ester Jogava com nós, tá jogando Esse dia, entrou jogar comigo E fizer uma boa Ah, o tempo é ser bom Sempre teve, pô Sempre teve um pôs ser bom Um pôs ser menos, é só É, pô Deve ter mais cara aí Tava uma trocação Eu dei mole ali, mano Eu fui pegar alguma coisa no chão O cara Perdi o time ali Dei muito tiro no cara Só que eu tomei combo insta Por isso que eu caí O maluco tirou costa Tirou costa e o da frente também Ele ficou bem rafado Manda um salve pro Luciano, hein Tá salvado Mandando um salve pra você, a galera do chat Qual deles? E não discordia Ô, Luquinha Louquinha safado Manda um salve pra ele Mandou um salve pra você E não discordia, Luquinha Porque ele não tá pinando não, né Ah, esse aí Ele tá Tá descansando só Hoje ele tá Hoje ele tá no Lopinha Bora, Cezão Deixa o likezão Compartilha Humilde Regaça Mano, Cezão Joga bem esse cara aqui Joga Joga certinho O artigo Bem humilde esse cara aqui, mano Joga Vendi, me deu 60 É Se deu Se deu Mano, eu também faço isso, tá ligado Eu vou tentar Eu aperto Geralmente quando eu agacho Aperto pra pular Esse pulo mata mesmo, cara Eu também faço isso Vendeu pra quem, louco? Logrou quem? Meu Jesus Eu não ouvi, mano Tava conversando aqui com o maluco Pode ter Que que é essa? Pra quem você vendeu, cara? Vendi pro... Jog nisso Quem? Ela que trabalha no extra Vendeu? Quanto? Me mesmo Garantia? Garantia? Qual a garantia? Depois de ligar, já era A tua vale quanto? A gente se inventa? Garantia de funcionamento? Eu vou montei pra você O que que é? Ele é gente boa demais Quase meu vizinho Ah... Que fé Manteu pra ser preso? Eu não Eu já fui matei ainda Coloquei um D7 Boa, pô Jogou muito Que que? Coloquei um D7 Jogou, jogou muito Caraca Que que é? Vendeu... O que que é? Ele... É... Aguarda o Gulag aí Pra nós continuar? Bora, pô Falta só 3 minutos Vai, vai Ah, agora acho que acabou Que eu vou só separar um loot Vou vender mais o teclado Pode lutar aí Eu espero o Gulag Mais o fone, meu Relaxa Vendeu? Vendeu? V... Gofona E mais o teclado, né? Nossa senhora O que que é? Logração não acerta Ele é gente boa demais É quase meu vizinho Ele mora em Minas também? Entendi Ah, mas é muito bonito Ah, mas é muito bonito Né? É só pra aqui no vídeo Né? Bonito Pra meter fogo Eu preciso mais jogar comigo O jogo novo Já falou? Quem? O João Como é que é o nome dele? João? João Vinicius João Vinicius Ele... Vai jogar o que que cê? Jogou o jogo da fada Jogo do porco Caramba Caramba Ô macho, cavoco Bom, gente, vai deixando o like, compartilhando, deixa o notify Regaça Regaça aí, senão, um like Regaça o seu dedo Eu achei uma foto Eu achei uma foto do caroço aqui, não tem mais nada Não like, não compartilha-se Foda do que? Caroço 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 meio Foda do caroço Cara, esse porceladorzinho é bom? Cê? Reiser... Cinco? Cinco, eu acho Tens, nunca o quê? Ah, do... do Willian é o... É o... Como é que é? Reiser... Três... Dois e pouco E é bom? Com vida de integrar? Isso aqui é vida de integrar também Raider 5 Quinhentos, seiscentos G Cê que é bom? É bom Hum? É bom, pô Nossa, que foto é maravilhoso Agora os caras vão ficar soltas, hein Trinta... Trinta... Segundo pro Gulak Ai, caralho Ai, caralho Bora lá Vou te chamar Vamos, vamos gravar o outro Vou te chamar lá Ai, caralho Ai, caralho Ai, cara, maluco É de queda, cara É de moto, mano Nem fodendo, cara Ai, é foda Deixa eu te chamar Caralho Caralho, mano Chamou o cara Não, o cara tá afilando A fonte do Piazziano dá de gigabyte, Luco Cara, ficou emocionado Será, Zeca? Fando de quem? De gigabyte? Aham Gigabyte também? Aham Aham Mas isso vai dar uma montada Vai dar uma montada, né? Vai dar uma montada, né? Vai montar? Só amanhã Vou formatar Vai lá pra mim formatar, tu cobra 80 reais só Por aí, eu comprei esse antigo Lá o cara entra no Discord Como é que eu vou mandar Discord pra mim? Vou levar pro Luis Celso Se você quiser, o que você acha? Hum? Sério que dá pra bater Um tchau o que? Um tchau esperto Um tchau esperto Caralho O Luis Celso tá vendendo, go Se quiser comprar, vinte e dois mil reais Vai, aham Comprar Sei que é um tchau que tem dinheiro no Brasil Luis Celso mensa, se for Ai, mano, eu acreditei que você ia sair do negócio lá Caralho, mano Eu não capoto moto, eu não costumo capotar Nem dele Eu fui olhar pro chat, tá ligado? E aí, Pedro Henrique fala tu Cabra ruim é você? Eu fui olhar pro chat no hospital da fuga Nossa Senhora Depois que tinha atualização Saiu o selo todo mundo Ó, mano Superfano, tá voltando Ó Ó, o Zeca já ganhou o selo Superfano De novo De novo Ô, Luquinha Tá aí Tá de bobeira aí Discorde Pô, conversar com nós Um pouco Proziar Vamos proziar Pra nós proziar Acho que te dei negócio lá Dei permissão pra você entrar nessa sala aqui também Cargo Cargo main E aí Tô Mude 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 Múque Uma loja de informática e oceano logradouros gargamel logradouros vai ter oceano logradouros eu vou fazer mesmo a lojinha se quiser trabalhar nas limpeza limpeza eu preciso limpar a loja ah me fodi um peda de um fusquete se for essa pele é melhor não é verdade humm ta aqui do outro lado mas vale 1500 minha praga ah ta rilando o cara peguei uma ossa será que não vale? quanto? vale aham que? oh mate tem dois cara aqui o que você acha? valeu eu acho que esse cara é do do cara que eu noquei aqui fora ta ligado valeu vai te dar passar pra curar o cara aqui vai te ser no co oi baita não fala isso ah pô pra você vai te dar pra curar o cara quanto que mano ah não capaz vai valer ta loco ta loco parece que vai valer assi meu deus do céu quanto que vale essa pra revidinho eu preciso comprar uma Ah vale, sei lá, hoje em dia vale, não vale nada, cara, vocês bloquem mano Tô, mas não só a DM do Facebook que é isso Colete um aqui O BQ O BQ No cantinho da pedra Deve ter em cima também, dois caras Nossa, tirei em você O BQ 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 Ah cara, me arrependi de vender mesmo a praca Vendeu barato? Ah cara, era bonita né cara, a praca ninguém tem né cara Eu que tenho, sou eu Agora sim não tem nem A praca é bonita Tem 24 mais um compenso aqui Tem LED nela? Berico aí Muito berico Muito berico aí Mata LED Tô tendo os fãs na RGB Tô macho LED min Mas acabou, vou meter o pé Falta uma miruna Mas ali embaixo deve ter, vambora Pessoal tem 3x aqui, não serve Eu tô de 3x aqui Eu tô de 3x também Vamos pegar minha biru de volta Vamos pegar minha biru de volta Vamos pegar minha biru de volta Caralho 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 Achei uma 4, vambora. Vambora, tem muito tempo que você joga o jogo? Mano, eu jogava TPP, eu vim do Lite nas antigas. Eu tenho umas quase 3 mil horas de jogo, mas umas 1.800 é TPP, tá ligado? Jogava TPP com meus amigos da... Pela resenha, né, cara? Mas daí eu vi os caras jogando da FPP e queria jogar, né? Aí, esses tempos que eu migrei, não tem muito tempo, não. Tá ligado? É, eu jogava TPP lá, comecei no TPP lá. Aí, tipo, queria jogar, né, cara? Cara, eu já acompanhava, desde quando eu jogava TPP, eu já acompanhava o Neto, o Thug, os caras. Daí eu queria jogar com os caras, né, mano? Eu queria jogar FPP também. E eu queria jogar FPP também. Mas aí, por causa da galera, dos amigos, daí eu tava no TPP. Ainda de vez em quando eu entro ali, só que eu jogo TPP, mas é FPP, né? Modo tryhard ali pela resenha, os caras... Tem uns amigos ali muito da hora, né? Aí, só pela resenha que os caras... Passa a boa, né? Tem TPP às vezes também, pra dar uma zoada, mas aí eu jogo TPP mesmo, mano. Não, eu jogo... Não, às vezes eu mudo a câmera ali, em alguns casos, mas a maioria do tempo é FPP, tá ligado? Tipo, no tryhard mesmo. Não, entendeu. Porque... Até mesmo, por você não perder o costume. É, eu acho que é mais rápido do FPP, tá ligado? Só que é desvantagem, né? Pra caralho, né? Tem cara bestcamp, né? Cara, fica colado na parede ali, galera. Eu, vai pra dois anos já que eu faço live, mano. Comecei lá no light, aí terminei IP. Entendi. Terminei não, né? Ficou continuando ali. Noi. É um drop lá, aí, ó. Tá nos golpes. Pra trocar ação, eles tem que pegar o drop, né? Aham, deixa eu pegar. É um drop lá. Ah, né? É do lado, paradais. Se esse cara lá de caô, vai me chamar lá, ó. Aham. Ah, na verdade, eu vou fazer em dezembro, eu vou fazer... No final de dezembro, se não me engano, vai fazer dois anos também que eu tenho a página, tá ligado? Mas eu comecei a fazer live lá no light também, só que, tipo, eu fazia uma vez por semana, uma vez, uma... De vez em quando, tá ligado? Tipo, daí... É, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer mais diretão. Daí tava bem hypado ali, tive uns problemas de internet, ia pegar até parceria com o PUBG. Não consegui porque tive uns problemas de internet, daí foi cortado uns vídeos, sabe? Não consegui. Sim. Daí perdi também tudo o engajamento e alcance, mano. E agora eu tô tentando voltar, tá ligado? Ah, mas vai dar certo. Já deu certo, né, mano? Ah, tamo no... Continua, mano. Tamo no... Na lida, mano. Devagarzinho. A gente vai... Não, já tinha fibra, pô. É que eu tive um problema mesmo com fibra. Daí agora eu troquei, tá ligado? Sim, sim. É que eu não tinha onde eu morava com a mãe, daí eu lá não tinha muita opção lá. Daí aqui, daí agora eu mudei de casa. Caralho, parece que eu vi um maluco lá. Outra internet tem que ser fibra pra fazer live, mano. Aí quando eu tava... Via rádio você usava? Ah, mano, é normal. Uma comum, eu não sei. Entendi. Aí eu conheci a fibra, mano. Me apaixonei. Caralho, que estudo. É outro mundo, cara. Uma MG3, se quiser pegar. Vem mague ali. Vou pegar. Dropei compensado aqui, mano. Tô de boa aí, já tô vendo. Pegou esse boneco aqui perto. Ainda mais que eu dropei. Tá ligeiro. Os caras gostam de cair nessas casinhas aqui pra puxar depois do Paradise, tá ligado? E hoje eu saí do Paradise com uns 10 kills, eu acho. Não entendeu, mano. Não parava de chegar boneco ali. E hoje eu saí do Paradise ali com uns 10 kills, mais ou menos. Não parava de chegar boneco ali. Que caiu fora aqui, mano. Caralho. Tem hot drop que é gostoso, viu, mano? Resolvi uma fight, chegava mais, cara. Hoje eu lá em bootcamp, eu e o Jaimin, não sei se eu conheço ele, velho. Jaimin saiu de lá com 11 kills. Ah. Eu saí com duas, aí acaba. Mano, já tem 4x? Acho que eu vi um 4x aqui, Spar. Tá, mano, já. Peguei. Carro. Quas? Boa, nice. Nossa, duas assistências. Caralho, esses malucos foram insta-deletados, mano. Duas assistências. Boa, nice. Eu deitei no chão, mano. Nossa. Caralho. Caralho, mané. Eu perdi um timezinho porque eu tive que sair da frente, o cara ia me atropelar, tá ligado? Foi bom, foi bom. Não, por isso que eu saí dali. E aí, Bianquinha Dias. Salve, boa noite, tudo bom? Olha com nós. Como é que você tá, neném? Só o ouro? Fala comigo. Vem pegar um lava ali. Ah, pelando. Oi, nenê. Nossa senhora. Chegou, animal? Oi, nenê. E aí? E aí? E aí, meu patrão? Não, pô. Carrega um pente só de 75. Aí você mata dois malucos e dá um spray. Dá um spray sim, mata dois malucos, pega mais de 75 por aí, vai. Fica nessa rotina aí, né? Maravilhosa. E você como tá, melhor agora. Da melhor forma. Sabe como é que é, né? Caralho, mano. O cara tá doendo, velho. Fazer quatro, meu patrão. Agora que eu vi. Meu Jesus. Não, chega assim, pô. Tá maluco. Dá pra passar o berico. Tem quantos kits? Tem três aqui. Eu passo o berico. Não, dá. É. Passa o berico. Fica pro berico, já passa um kit e dá-lhe, pô. Tá aqui o gás. Só que você tem que acelerar, senão... Nossa, começou a andar. De novo. Agora que eu vi, mano. Que era fase quatro, pô. Doideira. É que eu achei que você ia vir rápido comigo, senão eu tinha falado, tá ligado? Se pegar. Não, eu também... Eu não calculei, não. Não. Tá de boa. É só... Seguir correndo. Tem que evitar essa fight na direita. Passando pra desejar. Boa noite mesmo e boas plays. Deixei meu like e o mute. É nóis. Boa noite. Agora ficou melhor ainda, minha noite. Maravilhosa a noite. É nóis. É nóis, Bianquinho. É a melhor forma. Eita, danada. O gajo tá comendo. Tá bom, chatzão. Deixa o likezão aí, mano. O mute compartilhe. Que caça. Tamo voltando aos poucos com as livezinhas aí. Vambora. Dale. Tô com sono, mano. Trampei muito hoje. Tô cansadão. Dornos miúdo. Trampei muito hoje. Não sei, cara. Tá na minha frente. Não sei. Não, tem na minha frente. Tô isolado, cara. Dornos miúdo. Será que tem que trampar? Que? Dornos miúdo. Não entendi. Chega 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 Incompensa Incompensa Vem esquerdo Tem mais cara ali mano O cara não quer trocar Não quer trocar ele ta full 3 eu troquei até os munidos não compensa o fight ai ta no desvantagem porque ele ta no high ground o cara que a maldade tomou uma boa pombamo só vem que vai bater o gás burra pombamo de novo não pô vambora caramba minha cara não ta matando essa vai vir mais maluco lá de cima então mas nao joga nao joga nao joga aqui eu acho ainda mano deixa eu ver pra onde vai puxar nao joga meio nessa borda é perigoso nem tomar sanduiche ainda mano to com medo é disso ato que ele mata esses caras que vai descer lá o cara lá e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Pode ter mais um, tá? Pode ter mais um. Tá. Uma salva pra caraca. É 2x2, pá, mano. Nós já sabemos onde que tá, mano. É, os malucos tão aqui assim, mano. Se liga. Tá direito um pouco. Tá direito. Papo, que é muito mato aqui nesse lugar, tá ligado? Esse aqui quebra o rolê, mano. Vou dar uma clina de direito. Vocês vão ter que vir, né? Ah, você viu isso? Não, não vi, não. Na direita? É, pera, não deu pra pingar. E aí, na reta, por reta, por reta. Olhando pra, pra onde? É, pera. Tomou, tomei, boné. Três aqui dentro do peito deles, pá. Ah, vai de outro. Tô pra nós. Tô pra nós. Tô pra nós. Tô pra nós. Quero. Aqui vai. Tem granada, não. Da direita, tá na aberta. Se for a camiseta, peguei na aberta Boa 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 deusada meu patrão tá maluco deusada rapaziadinha já é já estamos juntos meu patrão é a manda convite para chamar assim se a gente é boa aí é só meu discord ela vai depois na live lá de uma exclamação discord lá para salvar o discord outro dia o shampoo nós brincar umas deusada rapaziada sobe gg tá maluco mano a e aí tranquilo é nóis bom demais denilson como é que você tá meu querido tá sumido hein denilson fala com nós ah tá brincando foi o gg dada Zé fala do homem maluco o uuuh o ggzado meu patrão e aí leandro correr a trama hein tá quase para o gg aí denilson como como é que tá mano tá de boa tá jogando muito tá jogando alguma coisa como é que tá o PC na hora Oi e a Helena tudo bom e bora rapaziada vai deixando like compartilhando deixa eu te faz um para fortalecer o fortalecimento fb não não me notifica mais chega você por acaso caralho mano sério então mano tá que se enrolei 10 começando te faz já ele nos pode ativar a notificação mano tá que você enrolei o Facebook cara tá bad mano plataforma trolando tá ligado o meu engajamento tava subindo caiu full cara não sei o que que aconteceu tipo deu um dia que uma live fechou do nada ele lá para cá caiu tava tá voltando meu engajamento tá ligado caiu full de novo mano e exato desenho exato rapaziada que eu vou rodar mano tá maluco e tamo rumo global elite agora tá quase bota fé o CSzinho da hora e aí sucurindo e aí vamos ver vamos ver como é que é agora isso ó agora você ativou de novo mano tava desativado mesmo as notificação doideira cara ensinar sucurindo é o mais lindo o bairro brincar eu vou trocar para suco lindo você tem que entrar jogar tem que entrar jogar um novo objeto nós ele nos brincar em pô fazer a boa ligado eu tava jogando um pouco gente eu peguei uma wm lá é boa hein gostosa né gostosinho na azeite e eu devo ver aqui safado entre senão e deixa eu pegar ali um mago e então tá E aí 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 Voltei bebês, tem uma galera do meu time que joga pub de cara, acho pra entrar mal o bote, mas sim, pô. Não, pô, mas é a espécie de pegar o jeito só, tá ligado? Pois é, que você gostar de fazer o negócio, vai querer brincar. É difícil mesmo no começo, mano, ali, entendeu? É diferente, viu? Começa um TPPzinho ali pra você pegar o jeito, tá ligado? Que é esse modo aqui, terceira pessoa. Aí depois você vai evoluindo isso pra jogar TPP também. E aí, Lua? Valeu pelo Paulo, meu querido. Seja bem-vindo, Lua. Tamo junto, meu patrão. Pega o que você goste. Falando em Lua... Falando em Lua, Luanzinha... Esse negócio do Lucha F... Não, mano, esse que é diferente, tá ligado? Eu também achava, pai, o tempo do... Ó, os caras não é que marcaram isso? Eu vou marcar aí com os malucos lá, ver qual que é. Vou bater um papo em espanhol com eles. Olha, olha, me escuta, irmãs. Então, mano, eu também achava pai bem nesse antigo, quando tinha só o PUBG da Steam, tá ligado? As pessoas já tinham o jogo. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu que tá aí conversando comigo no Discord, pra brincar. Brincar no jogo. Brincado, pegador? Brincado, cê anda lá. Daí ele tava com o jogo aberto lá. Fui lá, na verdade, pra ver o jogo, tá ligado? Pra testar. E eu achei diferentasso, tá ligado, mano? Um rolê... Mas é falta de costume só, pô. Aí que cê acostuma, cê gosta. Tá ligado? Até acostumar, só. Vai um tempo pra acostumar, na verdade. Vai pro reto. Mas depois acostumar, meu patrão. Daí vai embora. É diferente, tá ligado? É bem diferente, mano. Dos FPS tipo PB e derivados, né? Até mesmo do CS, tá ligado? É diferente, lógico. Mas isso aqui... É falta de costume, sabe? Ó, os queridos, então você deu bala da Blame. Oi, seu safado. Quanto... Quanto pra nós? Hum, tira uma queda já. Caralho... Aí sim, hein? Não. Mas aí sim, hein? Aí eu dou valor e achou massa. Ô, macio. Ô, os queridos, tá colocando em prática que eu te ensinei? E aí, artigo? Tá colocando em prática aquelas... Aquelas macetes? Coideira, cara. Tamo junto, artigo. É nóis, meu patrão. E aí? Adrielson. Salve, meu querido. Caiu, voltou, rapaziada? Caiu o meu OBS e voltou, mano. Que bosta. Deixa eu cair pra vocês. Calma aí. Calma aí. Salve, Discord, artigo. Outro dia na idade. Jogar um CS comigo pelos velhos tempos de LAN. Joga pro BG com você. Drops sem sterne. Derrota de 500 na UI. Mano, vamo jogar sim, pô. CSzinho sim, pô. Tchau, mano. Jogar um Guai. Tchau, Everyone. Gry. Nossa senhora tem Henrique Supera, louco, não? Vamo brincar um CS sim, eu vou... Só que eu nem tá instalado, mano. Tem que esperar eu instalar quando eu instalar aqui. Quando eu baixar. O Skype. O quê, amigo? Por quê? Fala isso, mano. Não, mas não tá instalado o CS mesmo aqui, louco. Tem que instalar. Vamo uma hora dessas, nós brincamos sim, Nilson. Pode crer, meu patrão. Se eu brincar na cama? E o Ciano vai brincar, também. e não eu tenho nada não mas eu desinstalei porque não tinha espaço nesse tempo tá ligado obrigado obrigado uma hora dessa não se dizima combinar pelos tempos de lan oi compensador já é que é gosto gosto caralho mas maluco me lograr no lute aqui o salve cadê a turma do sarna que está aqui ó rapaz aí ó sarna sucuri tá maluco eu era srna também mano agora eu tirei do nick porque aqui por causa da stream né mano fica mais fácil cara me achar tá ligado se eu ponhasse srna traço de anzeira ia ficar tipo bolado tá ligado maluco eu não ia saber e onde está srna normal já não ia conseguir achar live tá ligado tá ligado ou everton mas o sucurizão tá nativo aí por isso que eu tirei a tag lá no lá no light usava né pô a tag eu tirei por causa disso aqui não tirei não né mano já ponhei aí por isso que eu tirei a tag lá assim o nick aqui já por causa da galera achar live mais fácil tá ligado se eu ponhasse a srna de anzeira que também ia ficar bolado para a galera achar né cara live aqui a me da curta já quero eu joguei um tempo com os guris do sarna bota fé mano e nós nós era bem era bem respeitado lá no light né e é gostosinho jogar o light jogou light lá como é que é talvez jogou comigo então pô também maluco eu penso que ele pra cá vem a cá como diz você vem a cá o carai mano assim o homem clima rapaziada se liga vai ter likezão aí rapaziada compartilhamento e deixa o notify que não segue a página aí mano faz a boa pro jazeira e gás ó a mcflingo chate ó por dentro o maluco o mano eu não sei se eu não lembro de você everton glay a se jogava cobircos já né eu acho que eu lembro de você pô agora que eu lembrei se usava ruim alguma coisa está jogando ainda jogava cobirco cobircos já né lá verdade mano eu tô ligado bom então mano papo que não é nem então aham eu tô entrando mais ts por causa que tô usando agora o meu discord né cara daí a galera não tem que tá baixando testes né ah não acredito eu não sei que eu sou um break super a loucura né papo que ó os cria-mecflingos tá aí rapaziada o papo mano que eu não nunca mais entrei discord ts lá nem tá instalado para você já vai é porque sempre trombado com vocês então mano é eu não entro mais ts lá porque agora eu tenho meu discord né daí a galera do chat entra para jogar e tal é mais fácil a galera não tem hábito mais de usar testa ligado por causa do discord ser frito eu tô de 2x agora aqui relaxa 3x já 3 eu quero já pego e não pô calma aí bom e já que foi que vá né e não é que eu vou por esse negócio sei lá tem que colar aí pô de uma exclamação discord e entra uma hora dessa se brincar com nós aqui eu tô jogando mais fpp tá ligado mas igual quando os curi tá aí os pé tão aí eu eu jogo tpp daí eu mudei com eles para brincar aqui eu jogo mais fpp tá ligado no começo tá jogando tpp mano e mudei para fpp daí agora quando os moleque colam aí que não gosta de jogar fpp eu jogo eu ponho tpp nem pular resenha ó o Mcflings aí mas salve o discord já aí pô colhe uma hora dessa se trocar uma ideia com nós brincar com nós e não tá meu jantui sai daí sai daí caralho mané Eita Giovanna calma não tem não tem Sniper pô se eu fodi mano meu Jesus só que a arara entra para jogar entrei pô salve discord uma hora dessa não é brincando abri uma pedra já eu tô sai daí eu sai daí corri eu não tenho Sniper para atirar meu Deus caralho mané segue sai daí Scri daqui a pouco caralho mano como que você achou a live pô doideira como é que chegou a live para você caralho mané consegui chegar aqui Scri daqui a pouco qualquer coisa se tiver smoke vai smocando vou tentar sacar ó os caras vão passar na ponte agora ó correu ih já foi já não esses caras ali já eram já embaixo da ponte já tá eu não tenho Sniper pô tô procurando uma cara aqui achei uma cara acabei de achar vai caralho sai daqui ai tava assistindo o Thug e tu tava embaixo bato fé mano peguei agora gente Thugzinho Thugzinho onde é que o cara tá embaixo da ponte não não pra lá ou pra cá ah me lasquei já puta merda pega minha 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 não peguei a mais nap já relaxa relaxa é duas squads diferentes mano será que dá para salvar não tem muito tem um cara aqui já não 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 vou clicar vou clicar foda-se ai sim mano entendi o Thugzinho o Thugzinho agora que tá voltando com as lives tá ligado tá foda mano o engajamento do face aqui tá embaçado tava bem hypado daí tinha uns programas de internet e deu blay blay de geral entro aqui pra dentro e escreve alguma coisa tá ligado rapaziada siga no insta ai quem não segue no insta mano tá rolando sorteio do frog eu sou patrocinador vou postar depois lá hã? não tem nenhum monitor pra emprestar pra madrão? não tem pô eu só tenho tem os dois cursos na live só principal e o outro ele queria comprar janeiro ganhou Demi na lando gs Demi na lando gsf foi mvp do camp liga paraná lando Cezinha Curitiba 2007 1.6 sem respeito por por você se entre legal no joguinho seria se entra legal no joguinho teria sido pro ai sim meu mano é nice como é que você lembra dessa fita aí Denilson nem lembra pô caralho aí eu boto aí eu dou valor e achou massa ganhei de você na lando gsf mesmo né cara caralho verdade meu patrão você falar daí você começa a lembrar as coisas tá ligado mano aí sim hein 230 carro chegando já abri a porta posso querer vem pra cá pô não fique fora do campo tem muito cara em volta tem cara tem cara em cima de nós fecha a porta você você rushava muito sim ah mano eu sempre fui agressivo no jogo tá ligado caralho tem pra perguntar postear aí no lá no light cara agressividade paradise ali mano comigo não consigo ficar tá ligado parado chegando cara calma olha eu tô meio da janela tava mexendo no chat no chat tava com o mouse no segundo monitor mas vamos brincar se incidiu no cspo baixar de novo eu desinstalei para instalar um de fornecer em promoção tá ligado eu comprei daí eu tava sem espaço na ccd mano queria pôr ele na ccd desinstalei o cs mas vou vou desinstalar alguma coisa instalar de novo esses dias de inês combinar pode brincar vou jogar cs aí cara entendeu senhor não mas vou jogar que um dia com ele vou brincar deixar os caras na mão aí vou brincar aí vou brincar pelos velhos tempos brincando você amassando a gente pergunto para o denil você tá jogando todo dia o cs? não pô ele trampa né ele joga assim não a noite tá jogando direto o cs? ele falou que tá tentando pegar pegar não sei global como é que é não sei qual que é o nível lá ele falou hoje eu esqueci vai te dando likezão aí rapaziada o milt pegasse os criaram que voltar de um alô hum doideira é mano eu gosto tá ligado do modo modo agressivo seja cs o pb o tá ligado não consigo ficar parado mano é bala 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 nos magrão e aí rapaziada pb não tinha prazer de jogar com você mas sei que também é massa mano então pb nossa pb era gostosinho cara ainda agora quando tem atualização do pubg que eu entro aí mano só que daí tipo como eu enjoei lá né tinha parado joga umas playzinha ali já né não é a mesma coisa olha olha me escuta andiamo junto junto a marcação é amarelo caralho caralho mano não tem arma que eu escurei que caiu ali ei to eu aqui dentro ui que susto Level 3 na IGC, mais focado lá, que não global mesmo, eu não sei como é que funciona os levels lá mano, mas, entendi. Dá pra chamar isso aqui de arma né. Ah, eu tô com uma mutante com uma caipora aqui. Será que você bem entende? Tem uma vector aqui, eu ame 4. Não, peguei uma ump agora, vai. Relaxa bichando. 3GC é maior que global. Entendi. Compreendo vossa mensagem. Quer uma ump? Pega aqui. Não. Marcar pros malucos. Quer uma SLR? Não. Pode ser, talvez. Tá marcado, se o cara não pegar, você pega. Se você for mais rápido que... će. Caí mais profundo que por causa de você seu safado. Vai manter que... Vou ter que passar o maluco. Trupei bala amarela do meio aqui. O que é isso? Tá lá em cima ainda ali. Querendo puxar, parece. É mais de um cara, tá, Asprey? Tô me curando. Passando o único hit full que eu tenho. Vem os cara. Ah, já vi. Não. Cuidado. Ok, um cara no ar. Vamo, vamo, bora. Hum, vai, dá pra subir. Tá lá. Tô correndo já, gente. Tô seguro. Não vai dar pra me matar o carro aqui. Tô foda-se, tem 105 ligaduras. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Tô seguro. Tô seguro. Tô indo, porra. Tem 105 ligaduras que tem que passar. Negaduras aqui. Caralho, maluco luteando aqui. Global é mesmo uma questão de honra. Pra qualquer um poder de CS. Ainda não tem. Encontro 3 ou 4. Depois da inclusão, você tá ligado a 2. Entendi. Entendi, mas não entendi. Meu Deus, tem 5 ligadores morrendo o gás. Tá saindo o gás. Tá saindo o gás. O cara nocou o maluco lá. Bate o likezão, hein, rapaziada. Mute. Compartilhe. Deixa o Notify. Caralho, mané. O cara matou o mesmo maluco que tinha nocado. Vou lutar aqui escrito. Tô sem cura. Eu tenho um berico, Jean. Quer? Não, eu tenho quase ligadura, pô. Não vai me... Não vai me adiantar se eu tenho que pegar kit aqui. Não tô fudido. Caralho, mano. Não tem nada aqui. Achei um berico. Mais um berico. Mais um berico. Vai achar um kit, cara. Já pode dar, então. Oh, macho. Nossa, o que é mesmo? Olha o 3x que escreve. 3x. 3x. 3x, neném. 3x que no meu pé. Peguei o 3x, pô. Lá dentro. Já tem, 3x. 3x. Vambora, rapaziada. Vai deixando o likezão, compartilhando, deixando o notify. Regaço. Ah, o cara ficou lá atrás, mano. Olha a scuja. Hum. Calma aí, tu não ganha, mano. Se não tiver cura. O maluco ficou lá, né, cara. É uma mochila do gás aqui, Jean. Quer? Vou pegar. Ele não pegou, porra. Você tá de mochila 1? Meu Deus. Ah, pega aí. Pega ali, mochila 2, mano. Tropei mochila 2. Achei que você já estava. Também preciso das coisas, mano. Deixei pra você, filho. Vai querer me... Vai querer me dar tudo. Se você quiser, eu lhe dou agora, então. Vale. Vale, então. Se você quiser, eu lhe dou agora. Não atire. Eu tô descendo o morro. Claro, mano. Já noquei um já, scuri. Poucas de 10, meu patrão. Maluco. Já noquei dois já lá, scuri. Tá brincando comigo? Tá brincando... Nossa senhora, é outro cara aí. Meu Deus. Aí deu full break blade. Você fudiu, hein? Tem cara aqui. Cara no... Na cúpula ali. Nossa, já roubaram uma aqui. Vou roubar outra. Ó, tem um cara aí embaixo, scuri. Não sei se você viu. Coma ele, coma ele. Ó, os cara querendo tudo no gás. Boa, nice. Fica na minha frente. Calma, calma. Ah, esse cara tá me vendo, cara. Oh, meu Deus. O cara tá na pele o tempo todo, cara. Isso que tem um outro maluco ali. Aí é F, né, cara. Aí é bad. Me dá só a palavra que joga um logo comigo e vou deixar meu subzão aqui. Não, pô. Relaxa, não precisa não. Tá maluco. Vamos jogar assim, mas... Relaxa, pô. Relaxa, meu patrão. Vamos jogar, vamos brincar um dia desse aí, mas... Ih, já. Já foi, já? Ah, tinha um satanás na tela da pedra, comendo uma predra ali. Uma predra. Maluco, meu. Relaxa. Ah, pra mim foi erro também agora. Vou ter que atravessar aqui, hein. Um dia desse nós brincamos aí, pô. Relaxa. Vou baixar, instalar aqui esses dias daí no teu aviso. Tá ligado? Relaxa, meu patrão. Não sei se eu sei jogar, mano, só. É diferente de 1.6, né? Eu tinha baixado pra testar. Aí eu brinquei, mas eu nem sei se eu tenho nível pra jogar com você, né, cara? Eu não sei se é por nível que joga, tá ligado? Doideira, tem mais isso, cara. Eu não sei se eu tenho nível pra jogar com você. Dá pra jogar com qualquer um, com qualquer nível, como é que é? Se eu não tiver nível daí, jogar com os cara que só jogam isso, mano. Tomar só, só tomar estouro, hein. Tem modo casual. Bora, rapaziada. Vai deixando likezão, compartilhando, deixando o notify, mano. Regaço. Ah, mano. Tinha um cara comendo uma pedra ali, escurei. Bota fé. O cara fodeu com o meu rolê. Safado ali. Comendo uma pedra. Eu escutei o cara do bunker. Não escutei ele, porque ele tava durinho, mano. Tomei de lado, nem troquei com o cara. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. blando, né? A gente哪? Tristandoatz. Que o saiba jáila insolvênio. Llegado, pergunta vai receber tudo isso. name? não por relaxa portanto mais importante presença em mano colar e trocar uma idéia ligado mas vamos brincar assim e aí bruno borges salve meu querido bom fala com nós é importante é presença no maluco é que vamos para dar esse maluco escrever o cara está seguindo o outro cara lá mano que doideira do cara seguir um cara bom cara vai seguir um caralho louco pula 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 não por relaxa portanto é presença mano colar e fortalecendo leque são no compartilhamento trocar uma idéia ligado são a importante de princípio pra mim nem esquente nem esquente no patrão embora rapaziada vai deixando like são humildemente compartilhamento notify é muito caro é isso oi 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 os neném não sei não não vi não e as caiu longe de mim né seu safado Eu disse a distância, não consigo salvar você Se você não tiver coladinho Coladinho em mim Aí, mais alguém aqui? Isso que eu perguntei, pô Deve ter casas iguais, se não for o maluco que tiver lá Tem o maluco lá, mas eu acho que o maluco, o outro maluco é É inimigo, se for Se eu não tiver errado Se eu não tiver errado, eu tô certo É ou não é? Claro que você tá certo Se eu não tiver errado, eu tô certo Por que macho, boto Pode ser, você podia brincar com nós, amigo Até o Denilson vai entrar esse dia e brincar, hein Pô, por favor Pedi, amigo, tá louco Brincar CS, também eu digo Vou jogar com o Denilson Dá pra você entrar, não pega Entramos tudo Se eu escuri, entra também Quer entrar, se eu escuri, no batidão? Esse dia Vou baixar aqui Esse dia eu vou convidar o Denilson Pra brincar, ver se eu sei jogar, não? Acho que eu não sei jogar, não? Só pra se divertir 4x aqui 4x aqui Achei, tô de 4 já Acabei de Acabei de achar um Valeu Marque pros Pros Madrot Eu acho que ele está seguindo aquelas caos Aquelas caos god De movimentamento e derivados Gachar pra tirar É, o que que é mais que eu te dei uma caos também Gachar pra tirar Eu falei tanta safadeza pra você Eu falei tanta safadeza pra escolher, né? Ah, marcar também, né? Marcar na bolinha Marcar no F3 Principalmente pra melhor ter gameplay Pra baixar Gachar pra tirar 3x aqui é, já? Eu acabei de achar aqui também Tô de 3 e de 4 Valeu Valeu, amigo Você é um amigo muito kit, mano Meu amigo do céu Tem dinheiro de quadrado Caramba Bora, rapaziada Vai deixando o likezão Humilde Compartilhando Deixando os fazzão também Regaça Tem que achar um capa agora Regaça Não achou capa? Não Achei Vai poder ir pra guerra Missão 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 Eu vim deixar Mas tem que achar mais uma Cilindro Mano, jogada Celérias Nem que você vai passar raiva, né? Normal Ia dropar um compensa pra você Mas eu esqueci que eu não tinha Agora que eu tenho Eu drop É isso que você falou já O que você falou aí? Eu queria dropar um Um compensa ali Eu achei um compensa Eu achei que eu tinha já Mas eu não tinha Vamos embora Eu vi um drop ali Eu já saio correndo Pro lado drop, mano É automático Caralho, os malucos lucharam aqui, mano Que doideira Caralho, mané É assim, brother Vamos embora Vamos procurar os Caralho Os marucos Tem cara mesmo Que doideira Pro lado drop Eu lute Eu lute muito rápido, né? Mano, você não tem aula? Tá bom Oi, nenê O Jean quase não tá longe, né? Eu lute muito rápido, né? É automático, sim, mano Hã? Eu faço o loot Numa velocidade Impressionante Eu vou voltar aí pra você Queria achar um drop Agora eu já perdi Deixa eu pôr skin aí, mano Deixa eu pôr skin aí Não, relaxa, pô Tamo junto, nenê Nem esquenta a cabeça, mano Maluco O que importa é a presença O que importa é a presença Vê se eu acho que ele é drop Kispri Eu pra cá Já vim de McFlingles Vim de moto Vamo, vamo, vamo De moto Vai de moto Por enquanto Que daí Se tiver maluco Pra nós dividir a tensão Tá ligado? Caralho, mano Sumiu Moço Bora Valeu 30 minutos Tamo junto, meu querido É nois Olha o drop Lá na água, mano Mas agora Vai bater o gás nem tem barco pra pegar eu acho não aí é bad cara não vai dar pra pegar vai ficar no gás, o drop faze 3 é o que rapaz? pior que não tem nenhum barco mano, ai que cai fora mesmo achar o drop não tem como pegar, por causa do gás quer montar? vamos se reunir com os malucos, cadê eles? vamos lá neles, jogar junto com os caras nós estamos cobrando 80 nossa senhora e ta barato, é verdade? serviço profissional, em primeira mão não é igual dos fiabão, mas é melhor é? é? é louco mano, to com o drop vindo tanto maldito seu mano é louco? tem um aluguel, eu vou pagar as derivadas tem um aluguel, eu vou pagar as derivadas tem um problema tem um salário né? tem um aluguel claro tem um aluguel é? meu deus você tá lima o que isso? poder ir poder poder não eu não sei né eu não sei que eu tô fazendo ah não drop pega a moto vem reto em mim pera ai, já volto ah, agora me perdi macho, macho me encanta a musica ah, que boa a gasolina, nem fodendo sai um galão se tiver to guardando oi tentei dar sub, não rolou então espero contribuir, kkkkk é nois que lastiness, pô, maluco valeu por mais 30 treininhos, tamo junto meu querido, é nois vê o que você falou pra cima que eu não consegui ler, tava bem no meio não tiver vergonha de falar quantos anos você tinha quando jogava 1.6 mano, tinha uma galera do GC tudo mano, eu tinha por ai, tá ligado não era 8 anos o que você falou mas eu era, sei lá mano aquela época o que 2000 e tinha ali meus ah, eu era jovem né cara cara pior que papo que eu não lembro, tá ligado? quantos anos que eu tinha tem que fazer as contas mais ou menos mano não tem combustível já relaxa, tem umas casas ali, acho que deve ter mano cara rapaz, agora você me pegou tá ligado tá ligado? cara eu tinha putz mano, não lembro agora tem que fazer as contas mas eu tinha sei lá um não, não era o Heitor o negócio que você falou não, eu ia lá desde novo né, bem novo mas eu tinha mais né na época tinha caralho tudo na ponta do mapa na borda se eu não cria combustível eu vou ter que capturar de AP ó o lendário que tá na play cara sei lá, 12, 14 anos por ai eu acho mais ou menos pá acho que era por ai mano mas era bem novinho o tempo que eu comecei a jogar mesmo talvez por isso que eu aprendo rápido o jogo e fico jogando mais ou menos né ficou bom, muito bom tipo sei lá brincadeira bom demais nossa tem um balão aqui escuro, ele salvou o balão oi é nóis meu querido valeu por mais 25 queridos tamo junto meu patrão é nóis mano, não era tanto assim, eu acho que era mais, tá ligado? não era tão novinho assim vou armar um balão aqui vou de balão escuro relax eu achei o combustível mas se eu quero chegar aí não mas, não mas, não você vai morrer no lugar relax vou armar um balão se tiver um combustível que eu deixo o balão e vou de combustível vou de vou de Mc Little não tem relax mas, não é que é assim, quando você começa a jogar novo, tá ligado? novinho você a tendência é que você aprenda aprenda rápido, tá ligado? ou coisa do tipo disc, né? tem tendência a ficar bom no roleto, tá ligado? Por aí vai. Vambora, rapaziada. Vai deixando o like aí, mano. Compartilhando, deixando o notifazão. Faz a bomba, pijanzeira. Regaça. Regaça. Vou cair em cima do caldrogo. Vou cair bem aqui, ó. Na amarela. Já pode ir pro Campo Alto. Sério isso? Hã? Não pegou o galão, cara. Do céu. Não, pô. Eu tô de a pé aqui. Relaxa. Eu tô vindo de colheita. Deixei lá, McFingles. Agora vai precisar, mano. Tá luchado aqui. Um pouco do segredo pra jogar bem a calmaria, tá ligado, mano? Tem que jogar tranquilinho. E aí for querer jogar afobado, comida, coisa do tipo, não dá, mano. E eu tô tentando controlar muito isso, tá ligado? Eu vou jogar os Campos e eu fico meio querendo fazer a boa, tá ligado? E não consigo jogar, mano. Tipo, eu fico meio, é... Muito ansioso, tá ligado? Não dá. Tem que jogar na maciota ali, né? Tá ligado? Pra fazer a boa, se não... Se você for meio afoito, cara, é... Tá certo. Cara, você é novo. Tem qualquer mano jogando CSGO. Vindo, tendo, viu? Não, eu achei isso aí. 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 Mano, vamos ver, tá ligado? Minha meta é o Facebook mesmo. Eu gosto daqui por causa da galera que cola já e... E eu me sinto bem aqui, tá ligado? Por mais que a plataforma não esteja ajudando o streamer pequeno e trolando, tá ligado? Igual, batemos 5k e 600 seguidor, tá? Então vamos rumo aos 10kzão aí, mano. Só progresso. Quando começar uma hora vai dar certo, tá ligado? Quando começar a dar certo e se Deus quiser é só... Eu dar vez mais progresso, mano. E é isso, tá ligado? Então minha meta é ir no Facebook, o rolê. Porque eu gosto daqui, entendeu? Eu até tenho um canal lá na roxinha, mas... Eu acho que fiz live uma vez, só lá, mano. Só pra testar, entendeu? Então vamos pra cima, patrão. Vamos. Uma hora dá certo. Não pode desistir, só não. Mas uma hora... Uma hora a gente... A gente se engrena. No rolê daí é só progresso. Amei? Bora, rapaziada. Vai deixando o likezão, compartilhando, mute. Batemos 5k e 600 seguidores, 6G. 5,6 mil. Ó os caras caindo paraquedas em cima de vocês, pô. Quase. Vai pra cima. Pra esquerda aí. Tô caindo pra esquerda e um na frente de vocês. Em cima do morro. Eu vi. Tá atirando em mim. Eu vou nocar ele daqui, escuro. Bota fé ou não? Sim. Tomou no peito. Em cima da pedrona. Na esquerda lá. Tomou no peitinho. Taca ele mais um. Ah, nem fodendo esse cara não caiu, mano. Ele foi pra trás, eu acho. Ficou mais um, ó. Assim, cara, não é direito indo pra cima aqui, hein. Vamos tomar um sanduiche, rapaziada. Ali tá ainda mais na frente. Meio costa, me fodi, caindo no gás. Ah, mano. Muito boneco aqui. É. Já deu play blade pra mim aqui, hein. Ih, já não deu. Não, dá, dá. Quase. Tem aqui o outro cara, mano. Caralho. É, é muito azar, né, cara? Você tá no aberto, cara. Eu ganhei afiado em uma semana lá. Não sou pro streamer nem esse meu foco. Às vezes, tento dar umas balas em live. Entendi. Ah, mano. Lá é mais... Galera tá migrando tudo, tá ligado? Pra lá, mano. Mas eu gosto aqui, entendeu? Eu gosto do Facebook, mano. Mas, galera, aqui tá migrando tudo, tá muito pronto. O cara me acertou lá, assim, ó, cara. Putz, viu? Eita. Foi F. O lendário finalizou, hein? Ah, mandei mole, cara. Fui focar nos caras lá. Tem meio que costa ali. Não consegui passar o kit. 67, só tiro no peito, cara. Aí foi bad. Aí foi bad. Então, mano. A galera do Facebook tá migrando tudo pra lá, tá ligado? Porque aqui tá complicado, realmente. Entendeu? De outra forma, tá... Tá embaçado. Mas assim, igual eu te falei, tá ligado? Meu foco... Eu gosto de jogar aqui, mano. Tá ligado? Posso fazer a boa aqui. Bora, rapaziada. Vai deixando likezão, compartilhando, humilde. E gás. Faz a boa pra nós. Vem, 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 vem. Vai por aqui. O que é que é isso? Que esse mapa eu joguei muitos mapas aí hoje. Deus do Deus. E jogar um caraquinho no Sun Rock, mano. Ai, cadê o Ciano, isso aí? Caralho, meia-noite já no patrão. Caralho, meia-noite já no patrão. Caralho, meia-noite já no site, mano. e aí rapaziada entendeu tá bugado não sei quando vão arrumar a mano peguei em junho julho por aí tá ligado meio que liberou com um monte de streamer vai ver esse valor bugado e aí Daniel Domingues mas tinha umas regras bem difícil pegar apoiador normal tá ligado aqui daí vem bugado sim 1990 daí a galera num 90 é caro tá ligado mano o valor normal 990 não tá ligado e aí rapaziada tá me ouvindo aí mano não sei quando é que caí no campo bravo que os caras peraí marcar para 10 mano para para 10 aí mano para 10 para 10 manito e variados que no Facebook melhor mandamos e andamos e andamos chico é que fala é menina é chica nesco de menina é o que tipo e aí e aí o mano então é eu vou ler aqui sei lá mano doideira eu sei que que aconteceu aí para você tá ligado é mas assim era para ser 990 valor normal tá ligado tá tá bugado se 19 90 tá o valor e eu entrei em contato com suporte Facebook os cara não os cara deram feedback e falaram que arrumava não falou quando tá ligado E aí o saco o cara falou o cara falou que era temporário mas não falou quando que arrumar segundo lado Oi tá ligado ele é um Oi meu Deus do céu que que eu fiz aqui E aí E aí e aqui é um cara em cima lá no azul Fiquei um cara em cima lá no azul Vou puxar lá É um cara chegando aqui pelo... Ai caralho Quase morrer agora O cara embaixo e os cara fora Tem uns cara embaixo e tem uns cara fora Cara de igual? Tem também? O maluco puxou o cara Entrou dentro e foi pra casa igual O maluco lá atrás Não cai lá Não tá querendo pingar Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai O último do quarto ligou Dá uma força por ele Toma aí Toma aí Já era pra finalizar Já era pra finalizar Meu Deus Cara É doente Tá rilando Tá rilando já Lá embaixo Lá embaixo Meu corpo Tem nada Se tivesse esse cara já tava morto Meu patrão Tá rilando No outro Tá rilando Tá rilando Tinha que Ah, vou dar uma analisada. Tamo junto, hein, meu mano. É nóis. Vou dar uma pesquisada. Eu vou ver que dá rolê. Talvez eu, pelo menos, faça uma live pra testar, né? Caralho, olha essa máscara aqui, bizarra. Caralho, patrão. Pedilante. Tem mais maluco lá do outro lado. Um cara em cima do muro, ele caiu pra fora, lá na frente do restaurante. Daí eu vim tentar ajudar você, mas o cara já tinha finalizado, mano. Tava fightando com outros caras por lá. Ih, é bad. Grave, pelo menos eu vinguei você, né? É que você encurca, tá? Pelo tipo. Tchau. 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 Deu maluco? Deu maluco, cara? Deu maluco, cara? Viu sendo um combate que o cara tinha caído pro cara, mano? Viu a importância do combo? Combo, amigo? Tem mais um. Em algum lugar. Cadê a seringa? Fiz a missão, porra. Caralho, mané. Caiu o meu jogo aqui, já. Que que é, rapaz? Ah, caiu? Travou. Cresceu. Tá tarde, eu não vou voltar mais, não. Eu já vou de base também, já. Falou aí, bom jogo. Valeu, valeu, explay. Tamo juntos, querido. Eu vou sair dele também. Tô de boa, mano. Tem uma seringa aí por acaso pra fazer a missão? Tem não? Uma seringa? Valeu, mute. Humildade. 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 Quando for lá compartilha de bug, eu faço... Quando for lá compartilha de bug, eu faço só uma hora de live, tento terminar a live com o maior público possível. Ah, entendi. Só uma hora de live? Por que só uma hora, porra? Não sabia que dava pra compartilhar. Aí é foda. Tem mal. Tô à frente. Tá à frente, atrás dos botijão. Vambora, meu patrão. Esse cara foi rasgado, tá? Eu ia dar uma bazucana. Mano, tô indo lá no Facebook pra eu dar uma moral, depois eu ir pra nós ir lá. É igual tá andando aqui, tá? Ok? Poder ajudar nós. Tamo junto. Vambora. Vambora. Não sei o que o cara falou, eu não entendi. Caralho, mano. Esse cara foi... Amassado. Começo tendo a bater umas metas de ponto quando você entrar, eu não entendi. Hum, não entendi. Ah, vamo ver, mano. Mas igual tu falei, tá ligado? De repente numa dessas. Caralho, mano. Só vez cara aqui duas vezes. Que eu tenho que fazer missão. Tô arrumando. 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 Amém. Amém. Voltei, voltei. Voltei, shit. Já, mano. Como você pode liberar sub AD em uma semana. Porém tem baterias métricas que são 4x susceptivos na live. Mais ou menos isso. Entendi. Voltei, voltei. Ah, mano. Vamos ver. Vou dar uma... Como eu falei, posso fazer, de repente, pra testar, né, mas... Igual eu falei, meu foco é aqui no Facebook, tá ligado? Mesmo a plataforma tá me trollando, mas... Mas... Vamos ver. Calma aí. Mais um, mais um. Nossa, muito caro. Valeu, valeu. Caralho, mano. Tem dois caras indo direito, eu achei que o cara tá lá... Lá pro lado do carinha lá. Valeu, Edunus. Valeu pelas dicas, valeu pelas estrelas, valeu por cola. Eu vou baixar lá, esses dias, nós aplicamos. Não vou ter que falar esse artigo que é dia, mas vamos conversando dele. Porque eu tenho que ver o que eu vou excluir, tá ligado? Pra conseguir baixar, mano, entendeu? Tá ligado? Rapaziada, vou puxar também amanhã cedo, pegado aqui. Obrigadão pela presença de todos e bom descanso a todos, rapaziada. Big beijo. Tamo junto aí, chatzão. É nóis. Mano, amanhã não sei se tem live, porque tem jogo. Amanhã é final do Copa do Brasil. Mas vamos ver aí, rapaziada. Se pá. Entendi. Beleza. Vamos ver aí, mano. Uma dessas, fazemos um teste, né? É isso. Tamo junto, Edunus. Obrigadão, hein, rapaziada. Mais uma vez pela presença de todos. Big beijo. Tamo junto. É nóis. Amanhã, vamos ver se tiver live. Esse mesmo horário, a partir das oito da noite, estaremos um. É? Tamo junto, hein, chatzão. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.